E aí Clasinho, tudo beleza? Bora falar sobre churrasguinha de grilo A nova onda que está acontecendo na Zoropa Ai, Zoropa, ai que coisa bonita, né? Ai, eu odeio Bostil, mas eu amo Bostugal, né? Eu amo a Merglaterra Ai, tão bom, tão bom se fuder na Bostemanha, né? Tão bonito, ai, me sinto tão bem Me sinto tão bem saindo do Bostil, entancável esse Bostil West, né? Então o que acontece? A galera quer ir para a Zoropa lá no churrasquinho de grilo Será que o churrasquinho de grilo vai chegar no entancável Bostil? E a gente vai ter que pegar e abrir mão do churrasco gaúcho, do fogo de chão, da costela balpassada, né? Do titiulim, a grande carne que vem, dos mondongo Será que a gente vai ter que abrir isso aí, o porotinho com panceta? Vamos ter que abrir? Agora vai virar o porotinho com grilinho? Feijão com buchada? Não vai ter? Vou acabar com, sei lá, o que o pessoal de Goiás come? Crocodilo? Calango? Alguma coisa assim? Não sei Então, eu falo por mim, não vou abrir mão do churrasco Teve já uma pesquisa, 60 e poucos por cento dos homens preferem morrer do que parar de comer carne Eu digo que a pesquisa está errada por definição 100% dos homens preferem morrer para não comer carne Pessoas do sexo masculino que preferem viver não comendo carne, não são homens Isso daí é a priori, tá? Tá aqui refutando todo mundo Boa noite, vamos começar o live então Então, o que eu quero conversar com vocês é o seguinte Teve muita gente até perguntando Bah, será que essa moda aí do pessoal que quer comer grilo Crocância, né? Ai, é quase como camarão Então por que não come grilo logo? Porque é mais barato que camarão Por que isso aí vai chegar no Brasil? Eu suspeito que não Por quê? Primeiro, não é interessante para o agronegócio brasileiro Todo esse sistema aí que a gente tem de lobby, essas coisas Ter uma concorrência de grilos e tudo mais Fora que a carne aqui na América Latrina é barata É muito barata Comparado à Europa, né? Então o que acontece? A não ser que aconteça alguma coisa muito grave Muito grave Era que veio um pedaço de noza Que eu estava comendo noza um pouquinho antes Ajuda as vitaminas, os negócios lá Tem mais gordura boa Apesar de a gente ter, digamos assim Carne barata, essas coisas Só se ocorresse alguma coisa muito grave Como, sei lá, pegasse fogo Muito frigorífico Quebrasse muita coisa Desse algum problema na produção Tivesse um encarecimento enorme Alguma praga Algum vírus Que se soltasse na população de gado E isso daí Acabasse levantando os preços Teria que acontecer uma coisa muito absurda Quase que arquitetada, digamos assim Para os bons entendedores Porque aqui é muito barato Tu ter carne O pessoal fala Ah, mas fura, costela Do boi Tá 25 reais aqui no mercado Meu Deus do céu 25 reais o quilo O que a gente vai fazer? Não está barato? Pelo amor de Deus Na verdade está Compara com os preços que tu tem Da carne na Europa A carne na Europa é muito mais cara Até posso levantar aqui Eu tinha visto esses dias Tu estava vendo umas coisas Umas mundícias Umas mundícias Pra usar um termo gauchês Com fronterista Então os caras vendem mais carne Tipo, corte bom Essas coisas Mas umas mundícias Que tu pode comprar na Argentina Baratinho Os caras vendendo 40 50, 80 O pessoal está vendendo Pensar que é filé mignon Do troço Ah, meu Deus do céu E os cortes são um pouco diferentes Então é meio difícil Tu comparar Laranjas com laranjas Mas o preço da carne europeia É bem mais caro que o Brasil Se tu for considerar cortes similares E se tiver algum açougueiro aí Alguma pessoa Alguém que mora na Europa Pode jogar isso daí na mesa Mas do que eu comparei assim Eu notei que eu não quero ir pra Europa Nem fodendo Não dá Não dá ainda em cabelo A gente não sei o que Eu crio meu próprio gado Mas aí o pessoal já está limitando Então o que acontece Eu acho que isso não vem aqui pro Brasil Tão fácil Vai ter salgadinho de grilo 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 Mas isso daí vai ser Digamos aqui Aquela comida do pessoal Que tem dor de consciência Sabe Vai ser comida de vegano Ração de vegano Digamos assim Ah, mas grilo é animal É, vegano eu acho que é animal Só o que é fofinho Barata não, né Então o que acontece Vai ser aquelas comidas Que o pessoal vai se dizer assim Ai, veja como eu sou consciente Veja como eu penso nos animais Veja como eu penso no ambiente Ai, o meio ambiente Eu vou pensar nele E o pessoal vai comer o que? Vai comer grilozinho Gafanhoto, esse diabo Né E vai dizer que não vai comer carne Beleza Tá, e tudo bem Mas eu acho que pra população em geral Isso não vai ser introduzido Posso estar errado E qual que é o ponto geral disso? O preço da carne que é barato Ah, bostileiro Você pensava que você Estava no meridistão completo Calma, calma Não é pra tanto Então Aqui a carne é barata Relativamente comparado Com os preços europeus Aqui a gente tem Espaço pra caralho Pra plantar churrasco Né Tu planta churrasco Pra todo canto E a gente ainda por cima Tem a possibilidade De Expandir essa produção E tem vários lugares Aqui na América Latina Que tem carne ainda mais barata Que o Brasil É possível ainda fazer Ainda mais barato Se não tivesse tanto imposto Né Malditos impostos Então eu suspeito Que isso vai ser muito difícil vir A não ser que tenha uma política Muito desgraçada Que vai destruir o agronegócio Mas aquele negócio Cara A solução não é política Mas ao mesmo tempo Os caras colocando aqui O quincella bebendo mate Porra Os caras inovaram no meme Cara Puta que pariu Eu vou até ter tirado uma foto aqui Quincella bebendo mate E os caras transcederam o negócio Vou jogar isso aqui no grupo O preço aqui está muito barato E a gente tem um escudo político Nesse caso Que eu não estou dizendo Que a gente tem que usar Para mudar pela política Mas assim Tem tanta gente Com dinheiro aplicado Em plantar churrasco Em criar gado Que é a bancada Do agronegócio Vamos colocar assim Tipo soja para o gado Ração para o gado Eu estou falando gado O que pasta mesmo Não o que vota O que pasta Que é muito difícil Ter uma mudança de lei Desse nível Então vai ser aquela comida Que vai ser comida Tipo de rico Ração para rico Entendeu Para o gado Da que vota Vai ser a ração do gado Da que vota Então esse que vai ser A relação geral É muito difícil Pegar aqui no Brasil E alterar digamos Essa matriz alimentícia Mas isso já aconteceu Em outros lugares Antes que o pessoal Pegue de gama Mais folga Sim já aconteceu Nos Estados Unidos Quando eles começaram A ter muita produção De se não me engano Foi milho Tem sucrose E tudo mais Eles começaram a demonizar O que? Começaram a demonizar gordura Banha Manteiga E começaram a vender Óleos vegetais Porque eles tinham Muita produção de óleo vegetal E isso já aconteceu Várias vezes Em vários lugares Que tu tinha uma alteração De como que era Produzir os alimentos Algumas das coisas Eram feitas em excesso E começaram a atacar O modo de vida Das pessoas para isso Tanto que depois Que tu começou a ter Essa dieta base De carboidrato Em vez de usar Gordura e proteína Que era a maior base Antigamente Essa dieta base De carboidrato Começou a ter obesidade Nos Estados Unidos Em grande parte Tem uma alta ligação Com isso aí Eu posso chamar Nutricionistas aqui no canal Se vocês quiserem Eu faço um bate-papo Com um nutricionista Como sei lá Por que ser obeso Antiético Seria um tema doido Aí os gordos Entram em pânico Mas o ponto seria esse Tu pode ter essa tentativa Pode Mas tu tem que ter Digamos assim Um grupo que queira Isso acontecer E a gente tem um grupo Que é o oposto aqui no Brasil Então vai ser muito difícil Essa alteração correr aqui Que vai ser um dos últimos lugares Eu imagino Que o espeitinho de grilo Vai pegar em lugares Talvez como a Argentina Porque está muito caro Para eles Cara O maior pecado que existe Na Argentina É que tem tanta coisa barata E o argentino Não consegue comprar Para tu ver O que é uma política Humanitária ruim O que que salvaria O argentino é o bitcoin Se vocês foram passar Criptomédia em geral Ouro Real também Salvaria o argentino Se o argentino Dessa o jeito de ganhar real E por incrível que pareça Estão tão na merda Que até o real Para eles é bom Então o que acontece Eles estão numa situação Que talvez ali na Argentina No Chile Daqui a um tempo Isso aí começa a se tornar Digamos de interesse Dessa galera Em mudar essa matriz alimentícia Digamos assim Mas isso daí vai demorar muito Vai precisar de muita coisa em cima Vai ter muita gente indo contra isso Para ter um trabalho desgraçado De adaptação Entendeu A Dinamarca tem pôr sobre gordura Que interessante Agora Tu só tem que se retirar Num sistema que não funciona E isso custa Não estou dizendo que não custa Tudo que nessa vida custa Não existe é uma sugratis E se adaptar É caro E muitas dessas coisas aí É como fala um amigo meu Que ele estava falando Sobre comprar terra Aqui na Aqui próximo de Uruguayana Dentro de Uruguayana Mas um bairro afastado Eu estava comentando assim Olha Existem muitos incentivos Creditício E financeiro tributário Para fazendeiro Pequeno agricultor Produtor rural Tecnicamente o nome Comprar por exemplo Painais solares Fazer Rodas d'água Alguma coisa desse gênero Alguns tem um espaço Alguns tem tudo Para fazer isso Mas não fazem E eu digo por quê Porque tem poucos incentivos Apesar de ter um incentivo Para poder comprar Para investir Tem poucos motivos para isso Porque aqui Se eu não me engano Que eu estava comentando Você tem uma isenção enorme De custos Sob conta de luz Até mil quilowatts Porra mil quilowatts Assim ó É quase dez vezes mais Que eu gasto na minha casa Entendeu Quase isso Dez vezes é Falou demais Mas assim Mas cinco com certeza Jogando assim para cima Se eu estivesse gastando Mais cinco vezes Que eu gasto na minha casa Isso uma pessoa E o cara do lado E o cara do outro lado E assim vai Então o que acontece Tu acaba tendo A facilidade por um lado Mas o desincentivo pelo outro E isso acaba gerando Esse tipo de ajusta Porque o cara que quer pegar E diminuir Diminuir esse custo Vai acabar tendo Que competir com o cara Que simplesmente vai pegar A isenção Que vai pegar A facilidade do governo Então é tipo É uma espada de dois golpes Mas se tu tem um interesse De longo prazo De se defender disso E tá tendo Digamos assim Aquela troca ali Entre aquelas pessoas Com Peraí que eu tô me ligando Aquela troca Entre as pessoas ali envolvidas Puta que me pariu Tudo Santa Maria Essas desgraças A gente tem que pegar E bombardear a Santa Maria O pessoal fala Anatel Anatel Não O problema é Santa Maria Deixa eu ver aqui Foi Voltou Santa Maria é uma desgraça Só serve pra te mandar spam Só pra isso que Santa Maria serve Se eu vi o O Peter e o Newman Vi Mas eu não Não me organizei Pra fazer hoje Eu quero fazer esse final de semana Que eu pedi pro pessoal Fazer cortes Dos piores momentos E dos melhores momentos Porque eu vi E foi uma vergonha O troço Uma Ai A Rússia está 100% Errada no negócio Daí o Newman E a Ucrânia Ela está 100% 100% certa Daí tipo Porra cara E vocês tiram Olha só Fondo descentralizado Enviesado E distribuída Ah por favor Enviesado Distorcida Pelo amor de Deus Que lá E o pessoal reclama Que Ah não Fora uma vez Falou do Do Inteligência eslava Alguma coisa assim Deixa eu achar aqui Intel Eslava Z Que é um canal do Telegram Que eu sigo Eu sigo um monte Um monte pra Ucrânia Outros pra Rússia Os outros neutros Eu vou vendo Vou pegando os pra Rússia E vejo nos outros E vou batendo O que está sendo a discussão Quando eu quero assistir Uma coisinha sobre o outro Porque o mais legal É ver Vídeo do pessoal Utilizando Drone Utilizando Foguete Aquele Tipo Cachucha Que é Que é muito top E Daí Começam as notícias Que tal coisa aconteceu E não sei o que Vai rolando De vez em quando Parece uma coisa interessante Tu bate lá no outro lado E aí Clasinho Tudo beleza Como é que estamos Nessa noite de hoje Dia 25 de setembro Falando sobre Essa questão Que foi Digamos assim Uma das maiores vergonhas Ao meu ver De se dizer libertário Ter Ter visto o Peter Participando do Do Monarch Talk Falando As besteiras que falou Pra quem não acompanhou Eu não vou fazer um react Eu só vou fazer um comentário Eu até pensei em colocar Alguns cortes aqui Mas Daí vão me acusar De fazer Reviews fora de contexto Qualquer coisa do gênero Até posso colocar Uma coisinha ou outra Mas eu recomendo Que todo mundo vá no Rumble E assista o vídeo Na íntegra E é o seguinte Vocês vão ter que pegar E assistir com uma dose Daquele Qual que é o nome? Com um remédio em diodo Pra radiação Tem que pegar E já tomar uns dois Assim Só de abrir o Rumble Porque o bicho Tá tão forte Aquele poço de urânio Que o Que o Peter Sossonev fez Que Cara O Rumble Chega a estar Brilhando de verde De tão radioativo Que tá o troço Pra quem não sabe O que aconteceu Pra quem tá um pouco Por fora E não vai ver o vídeo agora Vai esperar Pra ver depois Vai ver outra hora Vai esperar Pra ficar revoltado Pra poder ir assistir Houve uma entrevista Com o Peter Turguniev Do Canal Visão Libertária Que se diz libertário E o Newman Que não Não se diz libertário Lá no Monarca Que também não é libertário Monarca é monarca Newman é Newman Peter é Peter Então dita aí A regra da identidade A gente já vai pro ponto O que o Peter começou a fazer Teve pisadas na jaca Do Newman Teve Pegou e falou Não Vejo como Ah olha aqui A invasão Ah até entendo O que aconteceu Não sei o que Tipo Comentando a lógica Por trás disso Ou até Tentando dar uma passadinha De pano assim de leve Por ser questões nacionalistas E tudo mais Só que Aquele negócio né Tipo Tá beleza Se o cara pegar E tivesse a casa dele invadida Eu acho que ele ia reclamar um pouco Mas O ponto que daí O cara começou a dar uma garoteada enorme Que eu até comentei isso aí com a galera Foi toda vez que ele falava Algum ponto Alguma coisa tipo Ah batalhão de Azov Tem contingente bigodista Né É um contingente bigodista Daí o Peter simplesmente Calcar o argumento dele Risadinha de deboche né Argumento de puta Já dizia o Olavo de Carvalho Isso daí é desinformação russa Nossa Tu repetiu O que o Putin diz Né E o que o Newman fazia Tipo Se afastava do ponto Né Falava lá De um outro negócio Mesma coisa Peter em vez de pegar E responder o ponto Ou falar dessa acusação Da onde que vem Da onde vai Sempre diz Isso é propaganda russa E acabou Não tentou mostrar Tipo Todos esses vídeos Que Claro não iam mostrar lá na hora Mas Havia vários casos De Do pessoal do batalhão de Azov Crucificando O pessoal lá Da região de Losens Do Neves Aquelas Repubblicas Eu até peguei Postei alguns vídeos Aqui no canal Já comentei sobre isso No telegram Porque eu acho muito ruim Falar sobre esse negócio Da Rússia E da Ucrânia Porque Claramente Há um enviesamento Mediático sobre isso Claramente Se tu pegar E tentar falar De uma forma Negativa De um dos lados Tu vai ser atacado Tá Claramente Se tu pegar E tentar falar Não Pera O que que Isso realmente aconteceu O que que é isso aqui Realmente De como por exemplo Postaram um vídeo Falando que o patriarca Russo Esses dias Disse que Soldados russos Que morrer em combate Vão ser absorvidos De todos os pecados Daí tu vai ver o vídeo Com legenda em inglês E tá lá escrito Ele dizendo assim Que ele não gosta da guerra Que é uma guerra Entre povos e irmãos Mas Que quem pegar E morrer Cumprindo o seu dever Ele não falou Soldados russos Cumprindo o seu dever Ele falou Quem morrer Cumprindo o seu dever Então serve para os dois lados Estariam absorvidos Pecados Em resumo Eu acho que não precisaria De uma extremunção Alguma coisa desse gênero Só que daí o que acontece Tu vai tentar falar Para o pessoal Eu acho que na verdade Foi dito isso aqui Que é um pouquinho Mais moderado Não Tu pegar E tomar o ponto Um pouquinho mais sensato Tipo vamos pegar E ver o vídeo junto E comentar sobre isso Não Tu já é um agente russo Então O que acontece Nesse caso Que eu tava vendo O Nilman pegou Para mim Deu uma garoteada Mas depois eu falei Com alguns dos seguidores dele Pessoas que acompanham o canal Dizem Olha A gente até não gostou um pouco Mas o Nilman Quando fica pistola Ele fica pistola Digamos assim Até demais Então foi bom Que ele agiu dessa forma Eu beleza Não vou passar pano Para o Nilman Achei que ele deveria pegar Se ele não ia discutir Com o Peter Se ele ver que o Peter Não tá aí para discutir Não tá aí para Fazer nenhum tipo de argumento Para ser racional Ele deveria pelo menos Sei lá Tentar Beitar Para ele escancarar Essa opinião Merda dele Se eu estivesse lá Provavelmente o Peter não ia Mas se eu estivesse lá Eu ia tentar fazer isso Ah então quer dizer que Sei lá Como teve uma das passagens O monarca perguntou Ah e mata a criança É justo E aí o Peter Depende do caso Depende do caso Querendo tipo Dar uma passada de pano Em cima dos negócios Querendo achar uma forma justa Um justo infanticídio Espera o que do aborteiro né Mas já estaria ali Vamos puxar Vamos esmiuçar Vamos ver o que acontece Poderia ter sido feito isso Quem mais fez isso Foi o monarca E tentando consertar Para o lado do Peter Tipo não Peter Se faz uma retrataçãozinha Aqui pequenininha Só para te mostrar Que não é todo russo Que é culpado Não mas todo russo É culpado Daí o Nilma perguntava assim Tipo não mas Mas quer dizer que a Ucrânia Está 100% certa Ele disse sim A Ucrânia está 100% certa 100% certa Quem fala o contrário É instigador de invasão né No mínimo E várias outras coisas Mas o ponto que eu vou dizer Nem é tanto isso Nem é esses absurdos Porque assim A gente já sabe Que o Peter Estava falando bosta Há muito tempo O ponto que na verdade Me preocupa E Que eu fui no Twitter Para comentar sobre isso E o pessoal ficou puto Mas é verdade É que é o seguinte Nessa ideia de todo O rússio é culpado Apologia ao infanticídio Ignorando o fato Que o vizelhense Estava usando o Estado Para confiscar terras E mandando pessoas Irem para o fronte Ou sendo obrigados A lutar numa guerra Que talvez eles não queiram Mas de acordo com o Peter Isso não acontece É pouquíssimo gente Quase ninguém Quase ninguém Então logo Toda a população Ucraniana Está a favor Coletivismo do caralho Não é esse o ponto O ponto que eu vejo É assim Todos esses absurdos Eles estão sendo falados Por quem? Por um cara Que representa Uma das maiores Redes de informação Do tema libertário O Peter é dono Do Visão Libertária Que é um dos maiores canais Se não o maior canal De view aqui no Brasil Considerado ligado diretamente Ao assunto libertarianismo Tanto que vai no nome Eu acho que ele já passou O Rafael Lima Que até Eu acho que 2017 Era o maior Ele também Até 2019 Podemos colocar Porque o Peter E eu falo por conta Da pandemia De não acredite No que a mídia fala Agora acredite No que a mídia fala Entendeu? Quando se trata da Ucrânia Acredite no que a mídia fala E Ele não fez isso aí Como o Hyde fez Como o Kogos fez Como Sei lá O Porto fez Eu fiz em certa extensão Que é tipo Não Eu estou aqui gravando Minhas lives Eu estou falando O que eu penso e tudo mais Não Ele fez uma estrutura No qual tu tem colaboradores Para ajudar com isso Para ajudar a postar vídeo Para manter um funil de conteúdo Que até aí Não seria o problema Só que Com episódios Que já aconteceram Que já foram Um furo de reportagem Nesse canal Né A gente nota o que? Que não é só uma estrutura Na qual a galera Posta um vídeo Tipo Não é um Facebook Um Twitter Que tu pode postar Merda que tu quiser Lá no Twitter E foda-se Não Tem umas certas Regras específicas Como por exemplo Olha só Você não vai pegar E falar mal da Ucrânia Você não pode Deixa eu colocar o celular Aqui no modo Não perturbe Que eu estou levando Muita mensagem Mas Você não vai falar mal da Você não pode falar mal da Ucrânia Se você falar mal da Ucrânia Essa rede descentralizada distribuída Vai centralizadamente Etiquicar Vai proibir que você pegue E fale da livre informação Descentralizada distribuída Que você quer aqui no canal Beleza Tipo É um problema O Peter pegar e tirar Pessoas que ele não quer do canal dele A princípio não O problema é quando ele fala Que é uma rede descentralizada distribuída Como ele fala Então ele não poderia fazer isso Ou não deveria pelo menos fazer isso Então isso aí já foi assunto De outro vídeo Mas o ponto que eu digo é assim A galera obviamente tem Uma série de normas de conduta ali E que o Peter vai aplicar E uma delas é Não contrarie O grande supremo líder O Peter Ucraniev Quando ele fala da Ucrânia Tá Só que daí Quando ele começa a fazer Esse tipo de argumento Uma apologia ao terrorismo E tudo mais Que até pode Eu até poderia dizer assim Ah não Beleza A pessoa está defendendo O genocídio do povo ucraniano Tá Até entendo Mas eu acho meio sacanagem Tu pegar e falar Terrorismo Entendeu Defender terrorismo Eu acho sacanagem isso aí Mas beleza Fora que Tu tá tendo que lidar Com uma questão que Simplesmente está suspendo Qualquer direito de julgamento Tá suspendo Ele não sou qualquer coisa Porque fez Tá válido A Ucrânia fez Ou favorecer a Ucrânia É válido Fim justificar os meios Não precisa de devido processo Cabeça do Peter funciona assim Né Advogado né Tem advogado aí E Quando se trata dessa galera Que tá ali no canal Eu fico estranhando Pelo seguinte motivo Eu sei que tem gente Que discorda Óbvio Tem gente que já saiu dali Que foi banido Como colaborador Banido Do discorde de tudo Da existência Do 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 Turgoverso Vamos chamar assim Por discordar Teve gente que era colaborador De três anos com o Peter Se não me engano Que uma vez concordou Com um argumento meu Simplesmente que eu peguei E disse assim Não Alienígenas argumentam Que ele começou Com a pauta de alienígenas Porque se alienígenas Invadisse a terra A gente não teria direitos Na visão dos alienígenas Não Se eles argumentam Tecnicamente teria Se tu for considerar A tia libertária Teria E ele dizendo que não Que seria como se fosse Sei lá Uma civilização muito avançada Eu tá Então quer dizer que Índio não tem direito Porque portugueses Tinha mosquetes Caravelas E o diabo Teve um cara Que concordou Banido Tipo dois Três anos de colaboração Assim ó Sumiu Entendeu Não conta Por quê? Porque ele concordou Com quem não deve concordar E O porquê que eu digo Que isso é importante Para as pessoas Que estão postando lá Porque simplesmente Essa galera Sabe que tem uma consequência Em falar Contra esse absurdo Então tu tem Sei lá Quatro, cinco tipos de pessoas Sobre isso Tu tem a galera Que fala contra E é banida Como já teve Teve alguns até Que eu citei E já tinham sido banidos Faz tempo Teve outros até Que saíram Por vontade própria Tem outros que ainda estão lá E eu conversei em privado E o pessoal tipo Não, a gente submite mesmo Porque é Porque eles querem participar Do projeto Acham que eles conseguem Somar mais o projeto Do que o Peter consegue destruir Então é tipo Tá bom Eu tô entendendo Não concordo Mas eu entendo O raciocínio E para as pessoas Que pediam para ficar anônimas Se mantenham anônimas Então Mas o ponto Que eu quero dizer é o seguinte Cara, tem muita gente Que sabe o que é a regra Então quando o Peter Fala uma besteira Tipo essa Tipo do infanticídio Tu tem pessoas Que ou concordam De cara com o absurdo Ou não conhecem o absurdo Então colaboram Para um projeto Pelo qual eles nem conhecem Talvez até a estrutura E o cara que encabeça isso Tá Tem também o pessoal Que é omisso Né O pessoal que é omisso E o pessoal que é Tipo tá no coping Que é tipo Ah não Mas eu Como essa galera que eu falei Estou tentando fazer Vídeos bons Então tipo Vou compensar Mas o cara ainda assim Não vai falar em público O pessoal que é omisso Que sabe que tá errado Mas não vai falar em público Né Seja por dois motivos Seja porque Não é conveniente pra ele Porque ele acha que pode fazer Mais bem do que mal Mesmo dentro da estrutura E tem a galera Que vai pegar e ser faca na bota E falar Isso aqui tá errado Vai ser banida O problema qual que é Que eu digo Esse não é o primeiro deslize E esse não vai ser o último E esse não vai ser Um dos maiores Tá Não vai ser o maior Não vai ser o maior Não vai ser o maior Porque a trajetória do cara Já tá clara Ele pode fazer qualquer absurdo Que o público dele Que tá ali vai ficar A maioria é bolsonarista Foda-se Os colaboradores dele Quando um sai Ele consegue outro Ele já tá com um funil De produção bom E mesmo que ele diminua O número de postagens Isso não vai afetar tanto O número de views Ele já tá numa época Que pode diminuir a frequência Não teria problema Então o que acontece Quem jogou o jogo até agora Quem participou Do Visão Libertária até agora Simplesmente ajudou a crescer E se a pessoa sair Ela meio que sai para o anonimato O cara que normalmente escreve O artigo Não é reconhecido Quem é reconhecido É a voz que lê o artigo Que está aqui falando com você O cara que escreveu o artigo Faz uma piada Então o narrador lê a piada E a piada é do narrador Não é do cara que escreveu o artigo E colocou Piada, dois pontos E a frase Punchline, pá E a frase Então o que acontece Esse é o problema O Peter May Que gamificou o negócio Para saber Se as pessoas pegarem E sem nenhuma coesão Sem nenhuma coordenação Sem nada Sem nenhuma atenção Para o assunto Criticarem O ban desce Essas pessoas vão para o anonimato Vão para uma certa irrelevância Então digamos Para quem quer ter Por exemplo Tem muito cara que está lá Que gosta dos satoshinhos que ganha Que gosta do Que gosta da atenção Da fama Gosta de mostrar Ah, eu faço vídeo Colaboro com a causa libertária Né Essa galera aí No final Ela vai se mantendo E vai aceitando Vai engolindo sapo Vai levando narrativa Porque para ela vale E a galera que iria Se posicionar contra Mesmo que faça vídeo Mesmo que faça qualquer coisa Não vai ter o alcance Então o dano do Peter Acaba sendo dessa forma Acaba sendo alavancado E é por isso que eu fiz Um tweet dizendo assim Não, veja só Se a galera está tão Isso aqui é Tipo, tu vê Cara, a maioria da galera Está puta com isso Em todo canto Tu vê um ou outro maluco Pegando e defendendo Dizendo sobre Ah não Porque se a criança Estiver armada Se a criança Fizer XYZ E teve uns Até que falando Que velhos e crianças Eram a exceção Porque velho Não consegue consentir Tu oi Tipo, o que que está Hã? Ou ah não Porque você pode matar Se foi sem querer Tipo, ah então Largo uma bomba Numa cidade Tinha, sei lá Uma creche cheia de criança E caca, caca, caca Foi sem querer Desculpa, não sou punido Não foi um ato injusto Não foi uma coisa errada Teve tudo isso Teve uma passação de pano Pra caralho Mas teve muita gente Revoltada com isso E daí eu me pergunto Onde é que está O fator de coordenação? Onde é que está A galera respondendo a isso? Onde é que está Os colaboradores do Ancapsu Simplesmente pegando Tentando moderar o cara Que é o porta-voz Que eu falo o Ancapsu Mas é a visão libertária Que eu penso sempre No canal mais antigo dele Mas onde é que está O pessoal Os colaboradores Do visão libertária Querendo moderar Esse porta-voz Não, não fazem isso Eles são muito confortáveis Na situação E eles deixam o cara Prostituir os princípios Deixam ele produzir O libertarianismo Vender o libertarianismo Turgunév É uma versão própria Onde não existe Estado ético Exceto o ucraniano E tu vai vendo Isso daí Como uma coisa comum E esse absurdo Ele vai se parramando Porque se tu for tentar Pegar e fazer um por vez Uma pessoa por vez Digamos assim Tu vai ter o efeito Que eu disse A galera pega Cai no esquecimento E foda-se Agora Se todos fizessem de uma vez Se todo mundo que se omite Sabe que está errado Se manifestasse Fizesse alguma coisa E mostrasse o problema Não que eu estou acusando A pessoa de um crime Nada disso Eu estou dizendo Olha Se tu tem um compromisso Com a verdade Faça isso Isso que faz sentido Aí Seria outra coisa Aí daria Para tu ter Uma certa Um certo policiamento Do que o Peter faz E talvez até Um boicote Até remoção física E tudo mais Mas não fazem A galera Parece que é bundona Não quer fazer Tem gente que beleza Quer fazer vídeo Para ajudar A explicar o conteúdo E ele precisa do alcance Mas tá cara Tu está digamos assim Deixando Ele pegar Esse teu alcance Para então começar A falar sobre O que seria tudo E tu está ali E ele diz Não as pessoas Que estão ali Não podem falar De tal coisa Ele já falou Várias vezes Ao vivo Fez vídeo sobre isso E aí Então quer dizer Que tu está Complacente com isso No final tu está E a galera Não se protege Contra isso E tu vai vendo Uma série de absurdos Que leva O Peter ao monarctal Que não acha o problema O cara estar lá No monarctal Não é isso Não é tipo Ah eu queria estar Ou coisa do jeito Ah eu acho Que não deveria ser o Peter Ele tinha que ser Sei lá Outra pessoa Ah não tinha que ser o Neiman Tinha que ser outra Não Foda-se esse ponto O que eu digo O absurdo é Um cara vai lá E se diz Representando as ideias libertárias Mas a última coisa Que o cara faz é isso E toda a galera Que é colaborador Do visão libertária Em vez de se pronunciar Sobre o assunto Não se pronuncia Fica quieto sobre isso Ele se pergunta Pera O que está acontecendo Por que o movimento libertário É cheio de bundão Por que é cheio De pessoa que foge Porque tem um cara Que tem inscritos no Youtube Um famosinho Falou uma coisa E o cara Sei lá Vai dar banda A comunidade dele Por que tem gente assim E outra Que é a pior parte Por que canais maiores Do que eu Que tem Por que canais maiores Do que eu Não escancaram isso Não escancaram isso Cogos não vai fazer Cogos é bundão Ah por que Porque o Peter Apoia ele Politicamente O Cogos não vai cuspir No prato que come Todo político é assim Ele vai pegar E abandonar os princípios Vai abandonar a moralidade Vai abandonar qualquer coisa Né Se é capaz o Peter Pegar e se dizer Pro aborto O Cogos vai lá E passar um paninho A gente já sabe isso O Cogos é preocupado Com voto Né Não com a verdade O V Que o Cogos gosta É de voto E Daí tu pensa Ah o Raid Então surge o quanto Né Se não até pior Porto parou de fazer vídeo Beleza Porto até Tem um Tem um bom argumento Mas Daí tu vai vendo Cara o que sobra Né Outros canais aí Quietos Teve gente que até comentou Mas não teve alcance Infelizmente Esse é o caso E a galera que poderia pegar E fazer alguma coisa Contra isso São os produtores de conteúdo Né Que poderiam pegar E fazer alguma coisinha Poderiam mexer em alguma coisa Poderiam sei lá Mandar A real Digamos assim Dar um choque de realidade nele Não fazem Porque assim ó Cara vamos supor Vamos supor um momento Que daí o pessoal pega E para de produzir conteúdo Libertário No Visão Libertário O que o Peter vai fazer Ele vai tentar manter o negócio Ele provavelmente não vai voltar atrás Ele não vai dar um passo pra trás E dizer Não Vamos ser libertário agora sério Vamos virar libertário sério Não Ele provavelmente vai fazer o que Ele vai mudar de tema Vai mudar de público Opa o público libertário não me serve Agora vai virar Visão Bolsonaro Visão Brasil Uma coisa do gênero Imagina assim E vai tentar apelar para o novo público Se o público atual dele não serve Mas o problema é justamente esse O pessoal não se coordena O pessoal está sendo bundão Eu estou aí avisando Criticando Daí o pessoal fica ofendido Porque eu critiquei É tipo Eles estão tão ofendidos Com o Peter Se dizendo Ou representando o libertarianismo E defendendo isso Defendendo todos os absurdos Vejam a live Para vocês entenderem Eles não acham isso absurdo Eles acham absurdo O fato que eu aponto Que é um absurdo Esse é um absurdo Entende? E Infelizmente é isso Infelizmente é isso Eu cobrei o posicionamento Público da galera Óbvio Eu cobrei até dos ex-colaboradores Por qual motivo? Vamos ver se a galera Vai pegar e postar alguma coisa Eles tem público Muitos ex-colaboradores Criaram um canal ali Criaram uma presença No Visão Libertária E daí criaram um canal Standalone E depois saíram no Visão Libertária E ficaram no canal Por que essas pessoas Não se pronunciam? Muitas das pessoas Pegaram e são Brigadas com o Peter Foram bloqueadas por ele Discordam dele Se dizem libertárias E não concordam com ele Por que a galera É tão bundona? Porque vê que tipo Ah, uma hora passa A vibe dele E a gente, sei lá Faz mais conteúdo Ganha mais view É isso? Porra, cara Que falta de integridade é essa? Os caras fazem tudo Por view Topam tudo por view Por que a galera Não pega e foca No que realmente importa? No geral É essa questão O Nilman, beleza Eu acho que garoteou Se o Nilman quiser discutir comigo É só falar com o Platinho O Platinho tem meu contato Tá? Já deixo avisado pro Nilman Monark também tem meu contato Beleza Eu acho que o Monark Foi o cara que fez O mais certo E o mais se beneficiou O Nilman Dado que o que o pessoal Dele falou pra mim Se for o verdadeiro Beleza O Nilman fez o melhor que pôde Então eu vou reconhecer isso Mas o Peter Ele fez, digamos assim Um tobogã de bosta, cara Puta que pariu Olha, algumas vezes Eu fico me perguntando Será que é melhor ficar no dentista Três horas Arrancando dentista em anestesia Ou assistir aquele vídeo Né? E daí ele fica assim Puta que me pariu, cara Né? E assim vai Bem, vou ver aqui Os comentários de vocês De forma rápida E daí eu já acabo Isso daqui Vamos lá Mas se vocês quiserem Deixa eu pegar até Colocar aqui O vídeo que eu não tanquei Que é só um pedacinho Tá? Só um pedacinho Acho que eu não tanquei Eu tive que fazer um outsource disso Não Deixa eu abrir aqui Ó Vamos ver isso aqui pra cá Abrir isso aqui Colocar mais isso aqui Desbloquear isso aqui Beleza Agora vamos dar um play aqui A Dugina Ela foi na televisão Russa lá E falou um monte de besteira Ela tava apoiando a guerra Ela como indivíduo Estava apoiando o governo O errado ali É o governo da Rússia Mas os indivíduos todos Estão apoiando Então todos eles são Cumpados da morte dela Plenamente justificável Nossa Isso é Plenamente justificável Peter Turguniev O cara que é anti-autotutela Plenamente justificável Autotutela Plenamente justificável Continua É uma insanidade no meu ver Correto Você tá validando O atentado terrorista É um atentado terrorista Pior que isso É auto-tutela Peter é contra Mas quando ele se contradiz Ele pode né E eu que sou o chato Que aponta No caso de você ter Uma invasão desse jeito É evidente que é válido isso Vale tudo então De novo Eu tô falando aqui Eu não acredito Que tenha sido os ucranianos Que fizeram isso Tudo indica Que foi trabalho interno Do FSB Mas se fosse Se fosse O ucraniano Eles estão justos nisso É plenamente válido Eles atacarem alguém Isso que o monarque fez Que a gente tinha que ter feito Era o Newman Tá É aqui que o Newman garotou O monarque fez um papel De contraponto Maior que o Coisquer O Peter não quer discutir O Peter não quer falar Então não quer Não quer ser sensato Então tu faz o seguinte Vai dando corda Vai aqui ó Vai atirando Vai atirando linha Ele vai se embolando Né Pô Eu sou libertário E eu tô dizendo Faça isso contra ele Por favor Mostre que o cara Tá defendendo um absurdo Escancar a isso Por quê? Porque talvez os outros libertários Ou quem se diz libertário Toma um pouquinho de vergonha na cara E se posiciona Né Talvez se posicione Talvez o cara defenda Tanto absurdo Que daí gente Que é pescador de voto Como o Cogos Talvez resolva pescar voto Como? Xingando o Peter Né Porque por enquanto Ele não vai Eu já conversei com o Cogos Pessoal A gente sabe muito bem Como que o Peter tá errado Em geopolítica Um monte de coisa Só que o Cogos tem aspirações políticas Ele ó Joga fora Vote no numerozinho Entendeu? Mas ó Isso aqui Que eu até vou voltar um pouquinho Era o que o Neman tinha que estar fazendo Matar criança é justo ou não? Matar criança é justo ou não? Oi? Matar crianças é justo? Não São crianças justas Depende da situação Ótimo ponto Depende da situação Né Só que daí o Neman cortou E foi Como eu queria que o Neman Tivesse calado a boca na segunda E deixasse ele falar Depende da situação Me diz como matar Crianças É justo? É ético? Como? O Peter O mesmo cara Vocês podem ver o vídeo De ele indo contra a tutela Dizendo que tu entra num ciclo de vingança E vai escalando Esse cara Esse gordo aqui Esse bolota aqui Esse cara Falou isso Eu critiquei E o pessoal Ai Estou todo doído For Não entende justiça privada Beleza Eu não entendo justiça privada Beleza O advogado aí Entende? É contra a tutela Agora Quando a tutela é feita Contra Uma mulher lá Que defendeu uma coisa deplorável Não estou defendendo ela Só dizendo Tá Cadê então o devido processo? Não Não Mas é que se os outros fizeram Estou sempre sendo justificado Mesmo se for Não Se os outros fizeram Estou sempre sendo justificado Mesmo se fosse a tutela Tá Ah não Cara Daí é Pera Vou ver a coisa errada Daí é pra ferrar o cara Daí não tem É intancável Entendeu o problema pessoal? Agora Vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês vão ter Digamos assim A fibra moral Que não é difícil Não é difícil O que eu estou pedindo Não é difícil É difícil pro colaborador Que ganha O satuxinho Mas é assim pessoal Olha Teve essa parte Cara Foi tanta besteira Que algumas vezes Eu ficava coringando E não prestava atenção Eu não sei Eu vou ter que rever o vídeo Cara Teve tanta merda Que deve ter me passado Batido Porque algumas vezes Tu fica perplexo E ignora A parte que o Peter Falou que os soldados Ucranianos Surpasssem mulheres Ucranianas Culpa do Putin Eu não lembro essa parte Mas se teve Meu Deus do céu Cara É que assim ó Vocês podem estar Até mentindo pra mim E pelo nível de absurdo Que o Peter fala É capaz de eu acreditar Que ele falou isso Sabe É o problema Que eu não duvido Sabe Mas É foda Cara É foda É É assim ó Eu digo pra vocês A gente tá A gente tá num ponto Que não tem retorno Não tem Tu tenta pegar E resolver um problema Desirei Tu começa a coringar Cara Tu não aguenta Movimento libertário É um bando de budão Só serve pra passar vergonha Os caras não conseguem pegar E Eles conseguem Eles são Concordadores compulsivos Se o cara tem verde e amarelo Tem verde e amarelo Se o cara tem preto e amarelo No perfil Os caras vão concordar Eles vão se ver Obrigados a concordar Daí acontece Com um coordenador Compulsivo O cara vai pegar Vai tá lá A galera falando assim Não, não Autotelante ético Verdade Daí quando o Peter O Peter falou isso Verdade também Qual que é verdade? Ambos Mas não é contraditório? Não Tu que é crítico Tu que é treteiro Entendeu? E esse que é o mecanismo de defesa Do pessoal que não tem argumento Galera vai sair dizendo Nossa É treta Nossa É treta Na moral pessoal Vocês podem ir atrás Se vocês acham que eu tô falando um absurdo Vão atrás Não precisa ser Eu não deveria ser eu Não deveria ser o corno do follower Aqui tendo que avisar pra vocês Dessa merda Isso aí deveria já ter feito Ter sido feito há muito tempo Não deveria ter sido o corno do follower Que tá na correria a semana inteira Daí teve que ver Final de semana O O Peter Gordonelli falando bosta Pra fazer essa live No ao vivo Tipo Fechou a live Deu 10 minutos O cara a gente tinha que ter iniciado Falando Ó O Peter falou bosta Talvez tenha canais pequenos Que fizeram isso Não tô dizendo que ninguém fez Mas tô dizendo assim Cadê Tá Tem tanto cara que fica Vamos subir Hashtag Felipe Netancap No twitter Tem uns imbecil que fazer isso Cadê Então o pessoal Fazer uma militância pra isso Já que tão perdendo tempo Fazendo militância Que é uma bosta do caralho Cadê a galera fazendo isso Não tem Ai Porque não sei o que Eu sou defensor da verdade Não sei quem Fanticídio é um absurdo Paulo Cox fala né Onde é que tá ele Quando o Peter fala isso Onde é que tá ele Não tem Né Não tem Daí tu tem gente Tipo Pra todo canto Achando conveniente Não vou criticar Vai que um dia Eu tenho uma oportunidade De no gulag Com o Peter É muito importante Ai eu vou me sentir realizado Porra cara Assim não dá Não No final O utilitarismo venceu O libertarianismo Agora é sinônimo de ancap E ancap é representado Por utilitaristas Não por libertários Infelizmente isso Então assim ó E eu falo isso Eu falo que tem que bater em cima Nós libertários temos que ser Dez vezes pior um com o outro Do que o hater Do que o cara que é antilibertário Porque se a gente não for assim Esses caras vão ter Munição contra a gente Esses caras vão ter argumento Pra pegar e dizer Ah olha ali ó Tá vendo Cogos político eleito Cogos defendeu alguma merda Logo Todo libertário Defende aquela merda Peter falou que Matar criança Ajudicada às vezes Pô já tem O Hofbar falando besteira E o Bloch também Já tem Mais um Por que a gente não aprende Com os nossos erros Né clã Ou melhor Com os erros dos outros Nossos erros Eu não falei uma merda dessas Até hoje pelo menos Mas por que a gente não aprende Com os erros dos outros libertários Por que a gente não faz isso Porque o pessoal é muito bundão Eles tem ônibus Que sai de Passo de Los Libres Alguma coisa assim Não sei te dizer Eu teria que pesquisar Pra te dizer O pior é quando alguém Fota o argumento Você só sabe criticar os outros Alguém cobra Comerência de outros libertários É Infelizmente a mediocridade É uma coisa muito Valorizada pelos libertários Hoje em dia Tu não pode ser criticado Pra tu criticar alguém Pra tu dizer que alguém Tá errado Tu tem que pegar E cumprir uma série De requerimentos Inteiramente arbitrários E subjetivos Da questão Aquela pessoa em particular Pra ver se tu é digno De criticar alguma coisa Tá Não existe nenhum critério Objetivo pra isso Não tem nenhum Ah, você fez uma coisa Que eu gostei E não fez Você fez essa coisa E não fez Então a sua crítica Não é digna Se fosse ainda uma questão Não, olha O Forer ele faz isso daqui Claramente pra Sei lá Dar um exemplo Ah, não se responde o Forer Porque o Forer Manda os viewers dele Dar strike no canal dos outros Coisa que eu não faço, tá Mas se alguém pegasse E fizesse isso Eu até diria Tá, não vou responder Não, vou dar bola Pra esse cara Porque daí se eu respondo Ele manda o cara Vim aqui Então ele fica cobrando Que vai fazer treta Pra depois mandar os viewers dele Dar strike Aí teria um argumento Não é uma coisa Arbitrária subjetiva É uma coisa subjetiva Porra, faz todo sentido Tu pegar e Contrarresponder uma coisa Desse gênero Um cara que é vacilão Um cara que é vacilão Beleza Mas agora Eu não gosto dele É uma grande esmerda Movimento libertário É isso É um bando de brochas Um bando de brocha Porque eu digo brocha Porque o cara não tem fibra moral Não tem nada ali Que tem um núcleo duro De pensamento O cara é completamente Brochado das ideias Tá Completamente Brochado das ideias Esse é o movimento libertário E aí o Peter chega lá E fala Ó, vocês vão pegar E aceitar tudo Ele coloca Mas cara Basicamente o Peter faz o seguinte Eu vou pegar e ilustrar Pra vocês não terem erro Ele pegou Um dildão Desse tamanho Grosso assim Grosso feito Um troco de uma palmeira Enfiou na mesa Aquele troço E falou o seguinte Esse aqui É a opinião da Ucrânia Esse aqui é a Ucrânia Ou tu senta em cima Ou tu chupa Não querer não é opção Se não é ban E todo dia tem gente Que vai gravar vídeo Vai narrar Vai escrever artigo Vai editar vídeo Pro Visão Libertária Que todo dia ele olha Aquela coisa Aquela trolha E ele ou senta Ou chupa Por que o cara senta? Quem senta É quem concorda E quem chupa Ou melhor Quem senta é quem se omite Quem chupa é quem concorda Então é sempre essa história Tem que sempre dar bitoquinha Na cabeça Da jeba Tem que sempre fazer isso Cara, todo dia é isso Se omitir não é uma coisa Que tu faz uma vez É uma coisa que tem que fazer Constantemente Tu não tem que falar Sobre o assunto constantemente Foi isso com o Rafael Lima Não Galera faz o que? Se omite Se omite Se omite Se omite Se omite Se omite Tá sempre aquele troço ali Pulsando na frente deles Os caras estão sempre Ou sentando Ou mamando Um dos dois Porque Se tu quer postar aqui Não é uma opção Você não sentar No picão Amarelo com azul Não é Porque as bandeiras Da Ucrânia Bandeiras da Ucrânia Não é a sua opção isso Não é Nem um pouco Sua única opção é isso Ou chupa ou senta É isso Acabou Ah mas é que eu vou fazer Uma coisa boa Tu vai fazer uma coisa Que tu diz que é boa Chupando ou sentando Essa pica O problema é teu Já estão avisados O problema é que a galera Não se mexe Entende Não se mexe É tão simples É tão simples ver É tão escancarado Chega a ser ridículo Eu acho que Cara Algumas vezes eu fico pensando Será que o Peter faz essa palhaçada De propósito Tá Deixa eu ver aqui Tá pessoal Então eu vou pegar Deixa eu ver aqui Achei a parte Que ele defendeu Os soldados do Cranho E os soldados do Cranho E os soldados das mulheres Puta que pariu Cara Tá Vamos ver aqui Vamos ver Só um momentinho Por favor Monarca todo poderoso Sagrado seja Suas palpitagens Discordo Por favor Não dê um copyright strike Nesse meu vídeo Eu só estou fazendo isso aqui Pelo fair use E eu não quero pegar E ter incomodação com o YouTube Brasil é intancável O Peter é pior Meu Deus do céu Por favor Tenha piedade sobre a minha alma Sobre a minha paciência Sobre a minha sanidade Vou ver o seu vídeo Estou recomendando o pessoal Ir no seu canal Então não dê strike Nesse vídeo aqui Louvai o sagrado algoritmo Amém Tá Vamos ver agora o vídeo Inventei isso na hora Antes que alguém pergunte Tá Amém Então for reza escondido Não mais Está provado que for reza em público Tá Deixa eu pegar aqui Colocar o minuto certo Quanto que era o minuto Clã Minuto 2 18 2 18 Tá Ai meu Deus Começou com a palavra Rússia Clã Estou com medo Clã Estou com medo Deixa eu tomar aqui um pouquinho de Um pouquinho de chá Vamos lá Clã Ah deve ser no final Cara O final eu estava coringando pra caralho Eu estava quase arrancando os cabelos Puta que pariu Clã O que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que mover isso aqui pra cá Pera aí Clãzinho Problemas técnicos aqui Bate aqui Rebatido Daí clica nesse Clica nesse Aí vem aqui É Os russos invadiram a Ucrânia Os russos estão estuprando mulheres e crianças na Ucrânia Se a Rússia tivesse jogado mensagens na mídia Falando que os ucranianos estavam estuprando pessoas também lá Você acreditaria? Como é que é o negócio? Se a Rússia Se tivesse saindo notícias da Rússia Que os ucranianos estavam fazendo Que os ucranianos saíram da Ucrânia Entraram no território da Rússia Dentro da Ucrânia estuprando ucranianos Os próprios ucranianos estuprando ucranianos Você acreditaria nisso? Não Porque Olha só Que existem estupradores Existem em todos os países É Mas assim De forma geral De forma ampla Não Por que eu acreditaria nisso? Qual a lógica que teria isso? Porque Pode acontecer, né? Eu não duvido nada Que parte do exército ucraniano seja maldoso Para com isso, né? Não importa se é da Ucrânia ou se é da Rússia Eu discordo na parte da essência Mas eu entendi o que o monarquia ia dizer E eu tô tipo assim, ó É Essa é uma das partes que eu corriguei pra caralho E passou reto Porque senão eu ficava louco Monarquia Eu não tomaria dessas fontes aqui Não beberia dessas fontes aqui Isso aqui é um problema, tá? De qualquer forma Mesmo que seja um ucraniano fazendo uma maldade Ele só tá ali lutando Porque a Rússia invadiu inicialmente Então continua sendo Aaaaaaaaaaah Não me consta Que os ucranianos estejam fazendo isso Até porque é a terra deles As pessoas que estão ali São conhecidos deles Você vê casos de soldados que chegaram Você vê casos de soldados É É tipo Ah, o dia que você mora em Porto Alegre Ah, então tu conhece o meu primo Meu Deus Todo mundo é conhecido Todo mundo na Ucrânia É parente, sabe? Todo mundo senta e canta com baiá Puta que pariu, cara Chegaram ali em Irpin E foram bem recebidos pelas pessoas O cara libertou o vilarejo da avó dele São as pessoas ali Tem muita gente Então assim, a chance de alguém fazer uma maldade dessa é mínima Por que ele vai fazer isso? Faz sentido, é menor a chance Que lógico que é isso Os russos, por outro lado, por que eles fazem isso? Eles fazem isso por quê? Primeiro que eles não estão motivados Segundo que eles querem informações Então eles usam tortura contra os ucranianos Ai, os ucranianos não podem usar tortura contra os russos, né? Não podem usar, sei lá, contra quem eles acham que são colaboradores russos, né? Eles não podem fazer Ucranianos Pessoal, vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo O Peter, ele é de uma religião É um offshoot da igreja católica Aqui tu tem o seguinte Tu tem os padres Tu tem os bispos Os acebispos Papa Tu tem os santos Tu tem os anjos Tu tem Jesus Tu tem Deus Ai tu tem o povo ucraniano E em cima disso tudo o Zelensky É essa a religião do Peter Pra pegar informações e continuar com a guerra suja deles Sim Então no final das contas Sim, continuar a guerra suja Com todo o Ocidente financiando a guerra E cara, o Peter não entendeu O Ocidente, cara, eles vão lutar Não, vão pegar e investir na Ucrânia até o último ucraniano É o motivo desses caras Não é uma guerra justa Não é isso, pessoal Não é O motivo do Ocidente estar tão investido nisso Não só as lavagens de dinheiro da família Biden Não é só isso Porque também tu cria destabilização Um dos maiores produtores de trigo Tu cria todo tipo de problema Existem várias formas de tu resolver esse tipo de briga com diplomacia Não vai O que eu acho que os russos estão fazendo É só esperando começar a ter vários, digamos assim Fragmentações de facções dentro do governo Imagina Os russos, sei lá Bombardeiam Não, bombardeiam a Kiev Eu acho que eles não vão Mas eles tomam Kiev Governo daí De Kiev Foge pra outro canto Foge lá pra perto da Polônia Lviv, eu acho que é Ná Ele faz isso Beleza Daí aparece do nada Quando saiu Ficou vacã de Kiev Aparece do nada O... Um governo, sei lá Em outra cidade Aparece em Maripu Uma coisa desse gênero Um outro governo Não, a gente é um governo aqui O ucraniano, porém pra Rússia E o que eu acho que o Putin faria? Tomamos Kiev aqui? Não que ele necessite tomar Kiev Ele pode só dar um jeito de expulsar o governo de Kiev Isso aí já seria o suficiente Ele diz Não, então a gente vai conversar com o governo ucraniano Conversar com o governo ucraniano Pra ter uma proposta de paz E o que que provavelmente vai acontecer naquela região? Uma faixinha de terra Vai ir pra Rússia Outro pedacinho de terra Vai ficar como uma republiqueta Ucraniana pra Rússia E outra faixinha de terra Um outro pedacinho Vai virar Um pedacinho de terra ucrânia Que esse daí De acordo com o Peter Este pedacinho Vai ser o Jardim do Éden Né Ser o Jardim do Éden Daí o que acontece, galera O maluco sai defendendo esse tipo de coisa Então a agência moral dos caras A agência moral de um criminoso Não é mais dele Um ucraniano que sei lá Estuprar uma mulher Um soldado ucraniano que estuprar uma mulher Ele não é um criminoso Ele é uma vítima Não da sociedade Porque a gente não pode ser de esquerda Ele é uma vítima do Putin O Putin é o criminoso Putin manipula tantas pessoas Que conseguem manipular até os ucranianos É sério, pessoal É sério Vejam o vídeo Vejam o vídeo Vão aqui, ó Vocês querem o link? Eu vou ajudar vocês Vocês querem o link? Eu vou postar no final da live Senão vocês vão clicar agora Vejam o vídeo Não tem dúvida Vejam o vídeo Não é eu falando Não é eu implicando Não é eu birrando Não é eu nada É esse merda Falando bosta É isso É só isso Cara, eu literalmente Coringuei essa parte do vídeo Sabe? Foi tanta coisa Eu enchi três folhas De tanta bosta Que eu pensei Não adianta fazer react Se eu fizer um react Essa merda O vídeo de três horas Vai pra oito Quarta-feira Quarta-feira Vamos conversar sobre a questão Do senhor Paulo Focos Que lançou vários vídeos polêmicos Querendo taxar a mamãezinha de vocês Claro que nós aqui do clãzinho Somos todos libertins O que é libertin? Tudo aquilo que o Colc disse aqui é Libertin é comunista Nazista Isentão Liberal Né? Pessoas que não votaram Pessoas que não votaram no Bolsonaro E ainda assim consegue ser pior Do que todos esses juntos E quem aqui é o libertin? É simples Pega o espelho e veja Você que é o libertin Esse vídeo eu não ia fazer Em modelo react Mas eu decidi que Como que eu posso dizer assim É difícil expressar O quão absurdo é o que o Colcos fala Muitas vezes É muito difícil Tá? Muito difícil Tu tem que ser um nível muito refinado De maluco Pra conseguir falar tanta sandice de uma vez E o Colcos ele consegue entrar Numas contradições tão grandes Num vídeo Que A forma mais fácil É eu voltar o vídeo E mostrar que o Colcos Falou uma coisa E depois falou outra A forma mais fácil Eu não queria fazer um react Né? Mas Eu acho que vai ser necessário Entendeu? Deixa eu ver Deixa eu ver se eu vou poder Então se esse vídeo aqui desaparecer Ele vai ter uma cópia lá no Odyssey Né? Se ele cair Foi porque O autismo em fúria Não deixou esse vídeo prevalecer Com os seus memes Mas Eu tenho um aviso pro Colcos Sabe quando o Clasinho vai parar, Colcos? Tu tá brabo aí Que a gente tá fazendo graça Da sua campanha E tudo mais Cara, a gente só tá seguindo O que o Rob falou, cara O riso, a graça O deboche São tudo armas contra os políticos Aqueles que se dão o ar De autoridade Aqueles que acham que com 33 mil votos Se tornaram Como que é? O representante nacional do libertarianismo Acham que consolidaram o libertarianismo Na política brasileira Entendeu? Então É isso que a gente necessita no final A graça O riso Tudo isso Porque as pessoas não têm nenhuma autoridade E o que eu quero pegar e falar pra vocês nesse vídeo É que o Colcos não só não tem nenhuma autoridade Mas como ele abriu uma cruzada contra a razão Contra a verdade Contra a coerência Né? Tanto Que ele tá criando Digamos assim O vídeo dele é Teodoro Adorno Né? Contra o Brasil e Bolsonaro Esse é o nome do vídeo dele Se vocês querem ver Eu não vou ver o vídeo na íntegra aqui Ele depois responde o chat dele Eu vou só comentar o que interessa Mas vai ser tipo Os primeiros 21 minutos provavelmente Ele Critica tudo Mas tá fazendo igual Vamos ver o vídeo Closinho Pra vocês entenderem Vamos ver então Deixa eu ver aqui Vamos pra tela Rafael viu que o novo deu ruim Lançou hoje Apoiando o Bolsonaro Ah Rafael ó Tá aí ó Vai ter vídeo disso daí Vai ter vídeo disso daí É simples cara O Rafael recomenda Atlas Quantum Toma Levou Rafael pega Recomenda Sei lá Coisa lá de Mirco Verde Toma Levou Rafael recomenda O mercado que ele tinha lá O empório radical Não sei o que Toma Levou Rafael se filia o novo Toma Levou Por que que o Rafael não vira político logo Closinho Eu quero ver o estado ruindo Bem que o Rafael poderia pegar E virar presidente da câmara E arrui o estado no mesmo dia Todas iniciativas Que o cara coloca o dedo Ele consegue estragar O cara é muito perfil É o dedo podre Clã Pô É tipo o Kogos É tipo o Kogos Atualmente Tá Vamos aqui pro vídeo Quero pegar e mostrar pra vocês Aqui a grande inconsistência Do Kogos Tá O pessoal tá falando De coisa aí Eu não vou comentar Nessa live aqui De canibalismo E coisa do gêno Tá Eu vou ver isso aí depois Calma Hoje é um meme Depois eu vejo Depois eu vejo as coisas Deixa eu ver se vocês estão ouvindo E sim Vai ser em duas vezes Vocês querem ouvir com calma Esse conteúdo original Tá bom? Fechou? Muito questionáveis Não posso mais entrar em detalhes Mas vamos lá Você pega as eleições ali De Minas Gerais Um estado que elegeu como governador Vai eleger o Zema Um estado onde o deputado mais votado Pra federal Foi o Nicolas Ferreira O Nicolas Ferreira teve Mais de um milhão de votos O Nicolas Ferreira é o cara que debateu com o Nando Moura Falando num inglês mega cagado Que dá vergonha ali em quinto grau Sabe? Tu sonha às vezes que é tu falando aquele inglês De maneira séria E é isso Tipo É cada É cada Merda que o cara solta ali Tipo Sobre esse negócio Só que um fato interessante Ele foi um dos deputados federais mais votados Teve um monte de votos em Minas Teoricamente o cara é bolsonarista roxo Então quem vai votar nele Vota no Bolsonaro E o Bolsonaro não teve mais votos que ele Hum 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 Não sei, claro Não sei Eu acho Eu acho que eu não sei Eu acho que dessa vez eu sou de humanas E não sei matemática, tá? Deixa eu dar play aqui Segundo os dados oficiais O Bolsonaro teve seiscentos e poucos mil votos Vocês querem realmente que eu acredite Que o Bolsonaro teve metade dos votos do Nicolas Ferreira? Ora Todo mundo que votou no Nicolas Ferreira Votou no Bolsonaro E o Bolsonaro ainda teve o voto de eleitores Que votaram em outros deputados federais de direito Então, assim Não posso entrar em detalhes Não posso falar as palavras-chave Não posso falar a verdade E não posso abrir esse tema ao debate Afinal, o Brasil está tomado por uma ditadura frankfurtiana Liderada por togados também inomináveis E pela imprensa esquerdista Então parece que o sonho de Adorno Está se realizando aqui no Brasil De forma contrária aos melhores interesses do povo brasileiro E contrária também ao seu melhor representante Que é o presidente Jair Bolsonaro Que o Adorno foi um filósofo da teoria crítica Da escola de Frankfurt Cara, o Clássio é fudido, né? Canibalismo do cara É como eu cu de que está lendo Vamos se fuder, cara Eu até peguei Tinha anotado aqui Pra ver o que que era Filhos da puta Ó, debate, essas coisas aí É repressivo Não se faz Isso daí é um combate Vamos continuar aqui Sim, então pessoas que estão querendo Pegar e disputar sobre a realidade De acordo com o Adorno Seriam malucos Teriam que ser tratados pelo Estado Levar umas injeçãozinhas Uns antidepressivos Undepressants Ficar preso numa Ficar morando num pod E comer inseto Essas coisas, tá? A gente já entendeu Onde é que quer chegar Então nós estamos vivendo nessa ditadura Uma ditadura do relativismo moral Do relativismo epistemológico Onde não existe mais bom e mal Onde não existe mais verdade mentira O relativismo ético Mas nós estamos vivendo nessa ditadura Onde tudo é relativo Mas ao mesmo tempo em que tudo é relativo Se você questiona Se você abre o debate Você é absolutamente tratado Como alguém louco Como um espalhador de fake news E isso também faz parte do relativismo Então a verdade é relativa pra esses caras Mas eles te prendem por fake news Com base em quê? Como eles podem dizer que algo é fake news E a verdade pra eles é relativa? Simples A verdade é relativa Mas a opinião deles é absoluta É uma inversão completa de valores Porque na filosofia tradicional A verdade é absoluta E as opiniões são relativas Nós somos episteme e adotas Mas nós chegamos hoje nessa situação Chegamos ainda numa situação Em que os valores a serem defendidos De Deus, Pátria, Família e Liberdade São encarados como algo repressor Algo a ser combatido E essa teoria crítica Eles não propõem nada no lugar A teoria crítica é defendida por... Sim, a teoria crítica é só pra destruir Tudo que tem E dar espaço pra revolução socialista Basicamente A estrutura dela é Tudo que existe Exceto a teoria crítica Até que eles ficam putos Quando tu faz isso Então Até que nenhum problema Algo pegou uma crítica válida E está falando essa crítica válida O problema é o que vem depois Calma aí É isso Você não pode mais expor nada Tudo aquilo que você propuser Será encarado como algo repressivo E vale só a crítica atrás de crítica E assim eles atacam o presidente Bolsonaro Porque o Bolsonaro propõe De forma imperfeita é verdade Uma volta à ideia de pátria À ideia de família À ideia de reis que pulam bandidos À ideia de propriedade privada O Bolsonaro faz isso Tudo isso de forma imperfeita Faz Mas essa não é discussão A discussão é evitar o inferno Que virá Se o ladrão cachaceiro de nove dedos Ganhar a eleição Então vamos lá Marcos Magueta Membro do canal Com a patente de capitão Estou estudando gramática E gostaria de comentar Sobre a relação De adorno com agnose Na indústria cultural E destruição da linguagem Muito bom ponto A ressignificação linguística De forma a tirar O referencial absoluto da linguagem Também faz parte Do processo na escola de Frankfurt Em relação ao gnosticismo A escola de Frankfurt Trabalha muito isso também Sim, ficar relativizando Com todo o significado das palavras Começar a criar Tipo, sei lá Libertar e política se mistura Representante ANCAP Por 33 mil votos Vocês já vão ver isso daí Fazer toda essa salada De termos É uma coisa muito comum Nos relativistas e demagogos Que querem ganhar poder, né Não sei aonde que tem isso daí Porque eles encaram As coisas criadas As coisas que existem Como um mal Então tudo aquilo que existe É a propriedade de alguém A tradição e a cultura locais As instituições Que a sociedade construiu ao longo de anos Tudo isso é visto Pelo gnosticismo marcosiano Como algo mal a ser combatido Eles querem combater tudo O patriarcado, o empresariado A classe média e os seus valores Vamos destruir tudo isso Porque tudo isso é ruim E aí o que eles querem colocar no lugar? Bom, se Deus, o Deus cristão Criou tudo isso que existe Então esse Deus cristão também deve ser mal Não é uma confusão Porque os gnósticos que os frankfurtianos fazem Mas eles colocam toda a ideia De uma nova espiritualidade Um novo corpo de Estado Investido De espiritualidade Como sendo o novo ideal a ser perseguido, né Então isso são valores Na cabeça desses caras São novos valores Valores revolucionários Os valores da revolução E aí entra uma coisa Que um crítico desse sistema todo Chamado Paul Gottfried falava Que era a ditadura dos valores Essa ditadura dos valores seria o seguinte, né Vamos impor valores como a igualdade A justiça social O que isso significa? Nada Porque você que está estudando gramática Já disse muito bem, né Nós fazemos uma cisânia Entre os signos referentes E a coisa em si a ser referenciada Então justiça não significa mais nada, guá Igualdade não significa mais nada, guá Significa os valores tortos Que os revolucionários queremos impor Exatamente Tu usa o símbolo vazio Pra pegar e tentar designar alguma coisa Tu molda tudo pra caber nesse signo vazio Transforma esse signo vazio Naquilo que é de tudo de bom De tudo de ruim Daí as pessoas que são contra esse signo Que tu... Tipo vazio no sentido de Vazio de... De qualquer conceito pra cima, né É simplesmente qualquer coisa É um pano que tu joga em cima de qualquer merda E fala que aquela merda agora é aquilo, entendeu Tu jogou um pano em cima do sofá Fala que é um elefante Tu jogou em cima de uma pedra Fala que é um elefante Tu vai fazendo qualquer coisa Tu diz que é aquilo Tu simplesmente começa a obscurecer toda a conversa Isso é muito comum pra pessoas que querem pegar E sair atacando, digamos assim Fazendo uma cisão de discurso Assim como o Kogos faz Em pessoas que vão contra ele Simplesmente dizendo que as pessoas são Por exemplo, libertins Simplesmente por não fazerem uma coisa super específica E daí ele vai soltando uma série De falsas dicotomias Esses declíveis escorregadios Pra então chegar na conclusão Que libertins tem que levar tiro É, isso mesmo que você ouviu Levar tiro E aí se você se opõe a esses novos valores Por exemplo, de igualdade De representatividade De diversidade De sustentabilidade Porque sustentabilidade Isso é sustentabilidade econômica Eles falam sustentabilidade ambiental Querem eliminar o homem Aí se você se opõe a isso Você é o louco Você é o fascista Você é o supersticioso O obscurantista E aí com essa combinação Entre ressignificação e imposição de valores Eles destroem toda a base da sociedade Não existem mais as bases do direito Porque agora a palavra de ordem É combater as fake news Em nome do combate às fake news Não vale mais, por exemplo O direito de defesa Então você dá a sua opinião Né, o chão E esse é o cancelamento Que eu sempre falo pra galera Se tudo está sendo cancelado O cancelamento não é libertário O cancelamento Ele é Uma estrutura de De Proibir a defesa É tirar o direito à defesa A ampla defesa E o contraditório Não gosta da sua opinião Você então agora é um espalhador de fake news Aí você vai se defender Mas você não tem mais direito de se defender Porque tudo que você fala é fake news No caso do STF É um pouco mais grave que isso Mas o cancelamento em geral é isso Tem gente que fala É libertário Não é Pronto Acabamos de acabar Com o devido processo da lei Porque a sua própria defesa É uma fake news Hum, ó Devido processo legal Acabado, vamos ver Com isso eles vão solapando Todas as bases da sociedade Impondo os valores deles Ressignificando toda a estrutura da sociedade Impondo uma ditadura É isso que acontece É esse o trabalho do Adorno E o Adorno Ele conversa bem com os positivistas Porque os positivistas Augusto Conte Essas coisas Eles acreditam que a sociedade Tem que ser regida por um grupo de iluminados Agora pensa comigo Todas as pessoas que são boas em alguma coisa Sujeito é um iluminado na filosofia Sujeito é um iluminado na teologia Por que ele é bom? Por que o sujeito é um grande biólogo Um grande teólogo? Porque ele sabe muito bem Se adequar à verdade Um bom teólogo Ele entende as questões divinas Um bom biólogo Entende as leis que regem os seres vivos Agora o que é um iluminado positivista De uma ciência que não existe Que não tem base Que bebe de uma ideologia Que se revolta contra as próprias leis da natureza Porque eles veem essas leis da natureza Como repressoras em si Ele não precisa ser bom em nada Ele só precisa ser um bom sofista Ele só precisa enganar os outros Manipular os outros Então esses iluminados não tem Nenhum critério para se dizerem iluminados E você não consegue questioná-los Você não consegue dizer Olha, você se diz um iluminado Capaz de gerir cientificamente a sociedade Mas você está indo mal nisso Você está falhando Não, não existe critério para dizer isso Porque esses mesmos caras Essa mesma elite vai definir O que é falha e o que é sucesso O que é bom e o que é mal Quais são os novos critérios Não vai ter uma base natural Uma base real para definir os critérios Então não há base mais Para questionar os ditadores Se eles estão indo bem ou mal Ah, mas as pessoas estão morrendo Fuziladas Não, mas eles estão fuziladas Porque são dissidentes Não, mas as pessoas estão sendo censuradas Por crime de opinião Não, mas eles são espalhadores de fake news Tá certo, censurá-los por crime de opinião Não, mas eles estão usando as crianças como cobaia Sim, mas é uma emergência Uma pandemia Sim, mas é uma emergência Uma pandemia Mas usar a criança como cobaia Tá errado Tá errado não Ué, ué, ué Peraí, peraí, peraí O Kogos falando que em emergências Não suspende a verdade Mas o Kogos defende isso Que ele defende que em uma emergência Numa guerra Não existe direito de propriedade Se ele tem que Sei lá Matar gente para salvar o mundo Roubar coisa para salvar o mundo Tá válido Como assim, como assim ele está reclamando disso E que daí Deus irá perdoar E que assim vai É, no caso do Kogos não é ele É Deus, né Deus quem? Ah, Deus É porque ele fala que Deus disse Porque a gente pega o que quer as coisas E soca no 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 pisca-pisca do Deus, né Não tem pra onde fugir Não tem mais nenhum mecanismo Para contrabalancear o poder absoluto Que esses ditadores querem É terrível E no meio de uma guerra simétrica Onde essa elite controla trilhões Em mídia Controla a emissão de moedas Controla até mesmo o significado das palavras Não, não Não de todas as moedas, né Kogos De algumas moedas Das moedas fiduciárias Essa aí é controladinha Ainda tem imbecil Imbecil Eu só posso dizer uma palavra imbecil Retardado Inútil Verme Que critica O anarcocapitalista Libertário Que quer guerrear com esses caras Com as armas que tem Então tem gente que critica Por exemplo Não A gente critica o pessoal Que quer pegar e trair os princípios Virando um político Tá Então não é imbecilidade Isso é um espantalho Mas vamos ver o ponto Que vocês vão entender Como Kogos Defende exatamente Aquilo Que ele é contra Aquilo que ele se diz contra Nesse vídeo Ele defende exatamente isso Vamos ver, vamos ver Vamos ver Usei o fundão Usei o fundão E vou me candidatar novamente Se eu não entrar Porque existe uma chance de entrar ainda Se eu combinar a candidatura de algum palhaço E vou usar muito mais fundão E vou usar muito fundão E vou nomear todos os cargos de assessor Pra travar essa guerra Sabe por quê? Porque está na hora de nós encararmos o inimigo como inimigo O Libertin Que é contra o anarcocapitalista Adquirir poder político Ele é inimigo da liberdade Ele é tão inimigo da liberdade O pior que qualquer nazista Qualquer Você Por não apertar um botão na urna É pior que nazistas Que fizeram coisas horríveis Nem vou comentar aqui Porque é strikes Mas O comunista Qualquer social-democrata Ele tem que ser encarado como tal Não existe mais debate com o Libertin Opa, quem quer ver só o debate mesmo? É o Marquinhos O Adorno Que acham que isso daí é repressivo É uma perda de tempo Na emergência Não existe debate Não existe direito à defesa Eu não posso defender minhas ideias Porque o Kogos diz que é uma emergência O que acontece com você Ou eu Que somos libertins O que acontece com a pessoa Numa emergência Numa guerra simétrica De acordo com o Kogos Lembrando O Kogos é quem define Que a gente está numa emergência ou não O que acontece? O sujeito que é contra O candidato libertário Ele está contra O poder político Na mão dos libertários Ele defende que o poder político Fique só na mão dos comunistas Não Não defende que não fique Na mão de ninguém Daí ele faz o que? Falso dicotomia Opa Você não pode escolher ninguém Você tem que escolher Ou Pegar e mamar o Bolsonaro Ou mamar o Lula A falso dicotomia Começa aí Daí se tu não mamar Quem ele gosta Logo tu defende o outro Então tem equilíbio escorregadio Você pega Está nessa falsa dicotomia Então tu tem que defender esse Então tu é pior que isso tudo Porque tu nem se diz um comunista Logo ele é um comunista Logo ele é um inimigo do Brasil Ele é um inimigo da sua liberdade E como o inimigo deverá ser tratado E como é que se trata o inimigo numa guerra? É com florzinhas? É com carinho? Não Você sabe como é que se trata o inimigo No meio de um combate Assim Dando tiro Então tem gente sendo fuzilada É o esquerdista revolucionário Vamos dizer São dissidentes contra revolucionários O Cogos vai falar São libertins São contra o Bolsonaro Vocês estão vendo? É a mesma coisa Exatamente a mesma coisa E tem cogoziano que defende É a mesma coisa Ele está defendendo A mesma coisa que ele critica Olha o duplo pensado desse animal Ó Quem for contra ele Ou contra as ações dele É assim que tem que ser tratado Assim ó Da mãe E aí que vocês não sabem Vejam os vídeos do canal Para vocês entenderem E só para comentar Para o carinha que falou Pede doação para a mãe Na próxima campanha Não, não meu cara A gente vai pegar dinheiro Da sua mãe mesmo Puxou? Nossa Poderia ter também sem isso Poderia Pessoal Eu quero falar Ai Cogos A guerra tem que ser travada culturalmente Não politicamente A guerra é filosófica A guerra não é político-econômico Isso é a mesma coisa Que está no meio de uma guerra Pessoal A guerra é de infantaria Não é no céu Pode dispensar a sua força aérea E aí a sua infantaria Vai não estar sem apoio aéreo Não, na verdade Isso aí seria Você tentar fazer aquela estratégia De escorted earth Que é que você começa a recuar E queimar o campo Só que daí você está falando O seguinte Não Vamos recuar E já estuprar as mulheres Para ninguém poder Estuprar elas primeiro Entendeu? Vamos fazer isso Daí começa a recuar Vai começar vários atos De atrocidade Contra a própria população É isso que o Cogos está fazendo O problema é que ele acha Que ele é força aérea Ele acha que ele é o herói Ele acha que ele é O braço direito do mito Sabe? O Cogos tem essa ideia Que ele é o guerreiro templário Iluminado por Deus E que vai com uma espada Cortar a cabeça Da serpente Que é o Estado Não Não é Ele só é louco Você está falando loucura Você vai perder ou vai ganhar? Vai perder ou não Não, então a guerra é com infantaria É tipo Falsa analogia de novo Tá? Falsa analogia que ele faz Falsa dicotomia Que ele já joga em cima É o decreto escorregadio Falsa analogia Ah, comparar Simplesmente pegar e dizer A atuação política É contra os princípios libertários Daí ele faz uma falsa analogia Dizendo Ah, usar aviões em guerra É contra os princípios Sei lá, libertários Daí disso daí Ele faz o decreto escorregadio Que essa pessoa que defende isso Está defendendo perder uma guerra Logo, essa pessoa É parte do inimigo Aí é muito fácil, né Cogos? É muito fácil Mas seria só eu dizer o seguinte O Cogos defende A atuação política Logo, ele defende Pessoas saindo do mercado Para atuar no Estado Então Ele defende O funcionalismo público Logo, Cogos é o extremo socialista E merece ser fuzilado Porque o que que O que que Não, não, não Não merece ser fuzilado De acordo com o Cogos Comunista, socialista As coisas sem se atirar de helicóptero Então É isso que tem que acontecer com o Cogos Tá, clã? É isso que vai acontecer com ele Olha como é fácil Pegar e cometer essas besteiras Entendeu? Menos com o político O político não ganha a guerra Quem ganha são todos esses O político são os que começam a guerra Assim, sim Assim, assim Chuncharam alguma coisa Logo, chuncharam pra mim Né Porque Correlação em Galcausa Aconteceu com o outro Logo, aconteceu comigo Eu fui fraudado, clã Fui fraudado Não sabia Roubaram a minha candidatura Roubaram a minha tetinha do Estado Estou muito puto Tiraram minha mamadeira Buá, buá Cogos chorando por falta de mamadeira Não vai gostar muito do meu vídeo E eu não posso ter o risco do Xandão Não gostar do meu vídeo Viu, Xandão? Grande abraço aí, Xandão É uma censura Ditadura E ainda tem gente Ai, pegou o fundão Dá licença, né? Dá licença Não, a crítica não é só Pegou o fundão Ele pegou só a parte fácil dele responder Pegou o fundão Não É Perverteu todos os princípios libertários Criticou todo mundo Pegou e disse que ninguém fazia porra nenhuma Sendo que ele pegou Foi um dos caras que mais traíam os negócios Depois vem com essa cara aí Esse sorriso aí De quem foi soltar um puz Cagou, sabe? É E agora quer transformar um fiasco Fez toda essa várzea Perdeu um monte de coisa Foi exposto por um monte de mer Agora quer transformar numa vitória E numa representatividade política O cara tá se afundando, clã O poço tá fundo 125 mil reaisinho de fundão Contra uma ditadura Que causou trilhões de prejuízo Trancando o trabalhador em casa Vai pra puta que pariu Os seus liberaloidinhos limpinhos Que não pegam Porque quem é contra Política Defende Lockdown Oi Desculpa, cocos Não peguei a correlação falsa Que tu fez de novo Desculpa Tenta melhor, tenta melhor O sofisma tá fraco ainda Fundãozinho Vou tomar no rabo de vocês Eu tô muito feliz, pessoal Porque Sendo sabotado pelo YouTube Sendo sabotado pelo Instagram Expulso do Twitter Com fake news lá Com um cara fazendo fake meu No Twitter xingando as pessoas em meu nome Sem dinheiro pra campanha Porque eu sou uma família humilde Uma família milionária Elite paulista Família humilde Tá bom, cocos Tá bom Cara, tu quer passar de humilde Come um pastel na feira Faz isso Não fala que tua família é humilde Porque isso aí Três minutos de Google Quem não sabe Lídia Cogos Dermatologista Famosa pra caralho Atende toda a high society paulista Um monte de político Humilde Humilde Imagina o que é rico Perto do cocos O que é rico Tu tem que imprimir dinheiro Só isso Imagina aquelas pessoas Que não tem nada Imagina o João da esquina Esse daí não é humilde Esse é meta humilde Esse cara aí Ele tá vivendo No limite da humildade O cocos de família Família humilde Claro Não tanco Não tanco Desculpa Com ninguém Sim Graças a Deus Porque eu não tinha comida Assim Ia faltar Se gastasse Ia faltar botox Pra Lídia Aplicar nos outros O PTB O PTB me deu um pouco de fundão Mas houve problemas em Brasília Meu fundão chegou um pouco tarde ali Mesmo assim Aham A Martinha chegou tarde Cocos Foi mal Eu agradeço profundamente A cada uma das pessoas Que votou em mim Que Deus abençoe vocês Quem torceu por mim Mesmo não podendo votar Estava em outro estado Menor de idade Tinha outro candidato Enfim As pessoas que torceram por mim Eu agradeço muito Que Deus abençoe vocês E aí eu fico feliz Que nós já tivemos uma vitória moral Os libertins morreram O 53 mil votos Sou o 53 mil nacional O narco-cautarismo Os partidos agora vão brigar por mim Foi mal Tavam me ligando A eleição de vereador 2024 Tá aí Agora finalmente Nós temos o narco-cautarismo consolidado Como opinião política No cenário político Aham Consolidado Consolidado O Cogos apareceu Né Apareceu o negócio Peraí Acho que vai ter participação especial Clá Aham O cara pegou E simplesmente soltou essa Ah não Eu fiz uma campanha Ganhei 33 mil votos Logo O narco-cautarismo Tá consolidado No cenário político brasileiro Aham Aham Não Exatamente isso Exatamente isso Aham Aham Sim, se rezar muito Aham Ah não Não é Não é Não é É agora o Cogos É uma piada de rua mesmo É uma piada da vida real Parabéns Cogos Parabéns Subiu na vida Subiu na vida Subiu no Twitter Já é um movimento forte no Brasil Forte? Cara Movimento forte Não faz Se tu pegar todos os libertários Juntar tudo Multiplicar por três Não dá a diferença que deu Entre o Lula e o Bolsonaro O Cogos acha que Que é um movimento forte Que tá consolidado Meu Deus, cara Sou o Javier Milley brasileiro Para chutar O Javier Milley A única semelhança Do Cogos Com o Javier Milley É que ambos são mega arrogantes O Javier Milley Por ser argentino Obviamente Nada escapa Mas se comparar Cara, o Javier Milley É minarquista O cara tá se jogando nessa, cara Ai meu Deus Show e desespero dos haters Dos libertinzinhos Que nem mais merecem Que o nome citado Já ficaram pra trás A farsa do libertarianismo De esquerda morreu também Porque ficou patente Que MBL, novo Esse tipo de coisa São comunistas No momento que eles se opõem Ao Bolsonaro Eles são comunistas MBL é liberal, cara Não é libertarianismo de esquerda Vocês tão vendo isso? O cara ele quer ressignificar Todo o termo libertário É o que eles falaram Quando o Cogos tava lá Com o ativista lá Da campanha dele Que falou que vai taxar Até a mãe dos outros A guriazinha ali O outro cara com terça na mão E dois na boca Bem, como eu tava falando Bem, ele quer fazer o que? O novo movimento libertário O novo movimento ANCAP Entendeu? Então Ai meu Deus Incrível O cara quer soltar essa Quer soltar essa braba Todo mundo que está contra o Bolsonaro É necessariamente comunista Comunista da pior espécie Porque eles são covardes demais Pra se dizer comunistas O Ideias FKs lá Não tem coragem de se assumir comunista Pelo menos o PCdoB O PCB O PCO, o PSP, o PP O Ideias FKs não tem coragem De se assumir comunista? Bem, vamos ver Falaram aqui Eu não sei se o clã Tá me trolando Mas disseram que o Rafael Põe o Bolsonaro Ó, não sei Não sei Vou ver o vídeo Eu acho que tão trolando Tá bom? Mesmo eles têm coragem De falar Nós somos esteridistas comunistas Ok? Ele copta neles Pinochet e Colônia Ustra neles Mas pelo menos Ele se assume Tem gente que nem isso Tem coragem de assumir Vai lá Apoia um monte de idiotas Do novo lá Pra fazer oposição ao Bolsonaro Lembrando que Eu não apoio ninguém Tá nessa campanha Apoiei a mim mesmo Na fronteira E todos vocês comigo Aí sim Pessoal, essa é a última coisa Que nós precisamos Nós temos aí uma máquina Maldita controlada pela elite mundial Capaz de influenciar Até mesmo nos números Não posso mais entrar em detalhes E que tem como objetivo A implantação de uma ditadura No Brasil É uma ditadura comunista Onde vão controlar a informação Na internet Vão acabar com o armamento Da população Vão validar o aborto Vão confiscar a propriedade privada Vão instituir o crédito de carbono Que vai destruir o nosso negócio Vai destruir a nossa indústria E vão entregar o Brasil Aos interesses globalistas Sim, mas votar no Cogos resolve Tá? Pro deputado estadual Então, o Bolsonaro O bolsonarismo É a última É a última bastião A última cidadela Eu repito Nós não estamos no processo de canonia Sim, sim Vamos passar mais auxílio Brasil Vamos colocar mais lei feminista Vamos fazer essas Desregulações de armas Meia bomba aí Que basicamente O lastro da desregulação é Isso aqui Né? É uma caneta BIC Uma caneta BIC serográfica Esse é o lastro De todo o direito de armas Aqui no Brasil Clá Já falei pra vocês Se vocês acham que CAC é livre Vocês são loucos, tá? Procurem no canal Tá num vídeo não listado Não tá na playlist de corte Que é CAC não é livre CAC não é livre, Clá Não é Não é O pessoal simplesmente Depende de uma caneta Sabe o que é isso? Depende de uma assinatura Do político Do presidente Num papelzinho O CAC não é livre Tão louco Nós não estamos discutindo Se vamos entregar uma medalha Uma Rothbard Medal of Freedom Pro Bolsonaro Não Ó, eu voto e faço campanha Pro Bolsonaro Não por uma visão pragmática E não Por uma visão pragmática E não ética Foda-se, né? Entre um inimigo Que enche o Estado E outro que reduz Eu escolho o segundo Peço, calgui-se uma piada Cara, se tu tá querendo Pegar e fazer isso Porque você está com medo Porque o seu Seu girassol está piscando Não passa nem O i-fi lubrificado Nisso daí, beleza Diga assim, ó Eu estou fazendo isso Porque eu tenho muito medo Da alternativa Não diga que isso É algo libertário Não diga que isso É algo que A ética libertária Manda você fazer Não é Simplesmente não é O Raid apoiou No segundo turno Porque a esquerda É um projeto de destruição Saiu o vídeo de hoje É, então o Kogu já errou aí Ou ele vai começar agora A morrer de amores Com o Raid Mas o que eu tô dizendo é o seguinte Se vocês querem pegar e votar Ai meu Deus Ai se o Lula for eleito Ai meu Deus Vai acabar o Brasil Nós precisamos do Bolsonaro Beleza Tu vai lá Aperta 22 Crava 22 na urna Só que tu não vem No meu canal Tu não vem Postar vídeo no Youtube Tu não vem dizer Porque todo libertário Tem que fazer isso Porque isso é um dever ético Não vem dizer isso Tá Tu quer apertar 22 Aperta Não tô condenando Tô dizendo Não venha me dizer Que é ético Só isso Não vem me dizer Que é tipo Todo mundo tem que fazer isso Tá Porque isso aí eu tô mentindo Isso aí eu tô sendo Kogu Um demagogo Tá bom Agora Se tu pegar e dizer Estou com medo Estou com medo Olha Eu já me caguei Três vezes hoje Já troquei de cueca Três vezes hoje Na verdade Eu parei de trocar de cueca Senão eu vou ter que lavar demais Vai ficar muito caro Tô usando a mesma cueca cagada Que eu já dei dois barrão em cima Toda vez que falam Lula Foi Já soltou as pregas Se tu pegar E admitir que é isso Se tu falar Não, não Tô com muito medo Do Lula Tô votando Bolsonaro Ah não Beleza Agora o que eu digo pra vocês É não percam tempo Fazendo tanta campanha Não percam tempo fazendo isso Porque tu tá investindo Numa coisa Que é uma aposta Numa coisa Que tu nem sabe Se o resultado é top Que é legítimo Legítimo no sentido Contabilmente Digamos assim Que vocês poderiam Tá investindo em que? Em diminuir a interferência Do Estado Na vida de vocês Esse que é o foco No final Né Que é sobre a minha última live Veja a minha última live Se o Lula ganhar O foco é esse Diminuir a interferência Do Estado Não é Bolsonaro Não é Lula Não é Javier Millet Na Argentina Não é nada disso É tu ganhar Na sua vida Não na política Então esse que é o ponto No geral Mas o pessoal Tá numa pira Cara Tipo Esse cara aqui Pelo menos ele falou E não ética Por uma questão pragmática E não ética Beleza Beleza Eu entendo Por que tá fazendo isso Eu não vejo como Fundamentado Eticamente Tu quer votar nisso aí Quer fazer isso aí Foda-se 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 Sinceramente Foda-se Né Só que eu acho Ridículo Daí o cara Querer virar político Querer gamificar isso daí Querer gamificar o medo E dizer que é uma forma ética De atuação Que todo mundo tem que pegar E fazer isso E porque ele ganhou 33 mil votinhos Ele é o representante E porque agora Que ele ganhou 33 mil votinhos Os partidos vão brigar Por ele Pra sair de vereador Porque ele ganhou 33 mil votinhos As ideias libertárias Estão consolidadas No cenário político brasileiro Né Você tá entendendo o problema Que é essa palhaçada Porra cara Quarta-feira O cara já tá Tá bebendo Quarta-feira É simplesmente Pra colocar o Bolsonaro lá E evitar o inferno Comunistas do Brasil Mas as pessoas preferem O seu próprio ego Os libertins Por exemplo Peraí O Jean quer participar Deixa eu ver aqui O coro não ainda desliga O Jean vai ser engraçado Participando Calma aí Pra quem não conhece o Jean O Jean Ele é Se apresenta aí Jean Peraí 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 Que eu tô Calma Tem dois Tem dois Pai falando Tem o Fai da live Tem o Fai da chamada Fecha a live Não você O Jean tem que fechar a live Pronto Fechei Deixa eu mexer aqui Peraí Pode falar aí Jean O que tu quer comentar Não tu falou que eu quero participar Jean O que tu quer que eu fale Não Se tu quiser participar Mas se tu não quiser Fica Pode se mutar Que daí eu vou falando as coisas E tu pode mandar uma mensagem Falar alguma coisinha Tá bom Não Resumindamente Se eu quero falar que o Fogos é um bosta E você tá obrigando todo mundo A ver vídeo desse gordo aí Puta merda Eu tenho que acabar a live então Tem que acabar a live cara Fica fazendo a gente ver vídeo de gordo Vídeo de gordo Tem que acabar os vídeos de gordo Tá Isso aqui vai ser um dos últimos Tá Se é que o problema O problema é que o Peter também é gordo O Rafael também é gordo É tudo gordo cara A inconsistência começa na gordura Tu já notou? É incrível É incrível Não mas é isso Então o Jean já disse que ele está pistola e possesso Se vocês concordam com o Jean Digitem pato no chat Porque esse é o apelido do Jean Pra quem não sabe Tá Deixa eu até mostrar aqui ó Jean Pato ó Tá aqui Na tela pra vocês Mas é isso Eu vou desligar aqui teu Jean E vou continuar a live só pra terminar Pra não ficar muito tempo a fotinho do gordo na tela Tá Beleza Falou Falou Então era isso O Jean é corno cara Ficou me ligando só pra falar Pro Coguz e a merda Mas vamos continuar aqui Toda estrutura do Coguz é essa daí cara Entendeu Toda estrutura é essa É simplesmente pegar e soltar Soltar que não Agora é uma obrigação ética Tu pegar e votar É uma obrigação ética Isso que eu acho incrível Que o pessoal ainda cai O pessoal segue essa ideia Eles preferem que a situação piore Pra eles quanto pior melhor Aí eles vão poder xingar muito no Twitter Ah sim, sim Porque todo mundo quer viver numa situação pior Libertários são assim A ideia do pior é que melhora Que uma vez o O Porto Defendeu meio que de meme Eu não sei se foi meme ou não Imagina que tenha sido Já foi criticada várias vezes O ponto é Você não controla a política Então por que que tu vai perder seu tempo Tentando controlar algo incontrolável Tu quer ficar louco Tu quer virar o Coguz É assim que tu fica louco É assim que tu vira um lunático Tentar controlar o que tu não pode controlar É simples O que que tu pode controlar Onde é que tu vive Onde é que tu compra Com o que tu faz negócio E se tu consegue controlar Ah, não consigo controlar O quanto de imposto que eu pago É, mas consegue dar uma influenciada pra baixo Se for o caso Consegue fazer Coisas ilegalmente Pra não fazer isso aí Agora, votar Por favor, pessoal Eu votei no político Pera aí, ó Votei, sei lá Votei no Bolsonaro Agora eu vou controlar tudo Vou dar muito tiro KKK Votei no Bolsonaro Fechou, clã Capaz Capaz Mas vamos Mas vai Tomar vergonha na carga Se bem que o Coguz Pra vergonha Ele já tem o cartão, né Ele pega e passa na prestação Passa vergonha todo mês, cara Mas beleza E vão farmar seguidorzinhos de merda Olha que bom As pessoas passando fome Sendo fuziladas Sendo perseguidas Perdendo suas casas Sim, é tipo Eu acordo de manhã Ai, que coisa deliciosa Pessoas passando fome Que coisa boa Ai, comprar um Eu olho assim pra Argentina E vejo pessoas passando fome E eu fico Ai, que coisa bonita Ai, adoro isso É assim que eu acordo Né Ai, pessoas sendo fuziladas Que coisa boa Dá aquela coçada assim Na bola esquerda Ai, ai Vou gravar live É assim que eu faço Mentira Eu não gravo live de manhã Enganei vocês Vocês pensavam que eu gravar live de manhã Eu não gravo E ai o Libertinho Com as suas criptomoedinhas Vai lá chegar no Twitter E ganharam Seguidorzinhos pra ele está ótimo Pra mim não está Porque essa luta é pelo povo Essa luta é pelas pessoas Que estão sofrendo hoje O Cogos vai salvar o povo Como deputado estadual não eleito Ele está salvando o povo Muito Muito bonito Estou, ó Meu coração está comovido Ó Tá aqui, ó Coraçãozinho Eles são inimigos do povo Eles são putinhas das oligarquias Que odeiam o povo Eles são merdas Eles não merecem consideração, respeito Eles não merecem nada Ah, não merecem então Direito à defesa Né Não merecem espaço pra falar Então tu pode censurar Pode fuzilar Pera, quem que falou que Deixa eu ver aqui Calma, calma, calma Todas as pessoas que são boas em alguma coisa Sujeito é um iluminado na filosofia Pera Um bom teólogo Ele entende As pessoas que existem Que não tem bom em nada Não sei se está falhando Não, novos critérios Estão fuziladas Não, mas eles são base na plana Não é uma base real Para definir os critérios Então não há base mais Para questionar os ditadores Eles estão indo bem ou mal Ah, mas pessoas estão morrendo Fuziladas Tá, então é só criticar o Cogos E o Cogos pegar e dizer Que eu não tenho direito de defesa A criticar ele O que acontece? Pessoas que estão sendo fuziladas Pessoas que estão sendo fuziladas Pessoas que estão sendo libertinos Tá, 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 tá Entendi E não tem que pegar e falar com o Libertin Por quê? Não, mas eles são espalhadores de fake news Tá certo Censurados Ah, tá, tá Porque eles estão chegando muito no Twitter Ah, então eles estão pegando E sei lá Eles estão pegando E dizendo que não é para votar Não, não Ou que votar não é um dever ético Então eles merecem pegar E apanhar mesmo na rua Não, é isso aí Vocês estão vendo, cara? O maluco está defendendo exatamente Aquilo que ele criticou no início do vídeo Foi só colocar a política no meio Que o cérebro dele foi assim E virou a ideia no mesmo segundo Entendeu? Esse que é o problema Qual que você tem no Double Thinking? Ele tem um duplo pensar Ele está defendendo isso aqui Que é quando ele introduz o vídeo Que não tem críticas a essa primeira parte Daí depois ele pega e faz Ele pega tudo isso Que ele acusa a esquerda de fazer Transplanta para o lado dele Risco 13 Coloca um 22 E pronto Né? Pronto É isso Essa é a mentalidade dele Sabe? Você perguntar para o libertim Qual é a solução? O pessoalzinho que me odeia O maneiro de eu falar Peraí Enfim Aí Porque se vocês perguntarem Para esses libertins Pelas pessoas que estão sofrendo hoje Por isso eu digo para vocês Os libertins são inimigos do povo Eles são Putinhas das oligarquias que odeiam o povo Eles são os merdas Eles não merecem consideração, respeito Eles não merecem nada Não tem direitos Merece levar tiro Sim Coloca já defendeu isso mais cedo Por que eu digo isso? Porque se vocês perguntarem Para esses libertins malditos do inferno Qual é a solução? A solução para mim é 22 Chega na urna, 22 confirma Aí Vamos manipular um negócio lá Vai dar lula Aí nós vamos partir para outras soluções Eu não posso falar aqui qual é só Ah sim Quais são as outras soluções, Cox? Qual que é a solução? Vocês seus 30 mil 33 mil eleitores Vão 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 pegarem Fazer lives Gritando na frente do STF Vocês seus 33 mil seguidores Tu vai dizer É uma guerra E vai aparecer vestido de templário Né Com Um rifle 22 semi-automático Ou com uma pistola 9mm Uma G2C com bala NTA Tu vai fazer isso? Não estou dizendo que não Não dê para fazer um estrago Mas estou dizendo É assim que tu vai salvar o mundo Essa é a sua proposta? Confia no político E se falhar a gente pega e Sei lá Morre como mártir do tiro Sabe qual que é o custo da munição hoje em dia? Qual que é o custo da munição hoje em dia? É que tu vem de família humilde, né? Tu vem de família humilde Tu não sabe as coisas Nunca teve arma Não tem dinheiro para fazer um cac Não sei Olha pessoal É incrível Qual que você está querendo basicamente Fazer uma revolução Silenciosa aqui Já teve outros imbecis Que tentaram defender uma coisa Descendo a convencer políticos Que todos os libertários Estão organizando Uma revolução armada Já teve imbecil Falando uma merda dessa Já teve isso E tipo Cara Libertário Não dá nem Um quarto da população brasileira Direito Desculpa Um quarto de por cento Da população brasileira É de tão absurdo Tão pouco que a gente quer Tu vai pegar o que? A população brasileira 230 mil Quanto que é um por cento? 230 milhões É 2 milhões E 300 mil Vamos colocar 2 milhões Eu diria que tem Menos de meio milhão De libertários no Brasil É um quarto de um por cento Da população brasileira O Cogos não tem Cara O Cogos não tem Nem 10% Deste um quarto De um por cento Da população brasileira E ele acha que vai derrubar o estado Não tem Cara Não tem Tem que rir Infelizmente tem que rir Sabe Tá implicando que o Que passou antes É capitalismo É socialismo E que engraçado Botei nele pelo meme Queria ver ele discursando Na tv aberta O Cadu mandou Cara Eu entendo A tentativa de tu ver o Cogos Perdendo a cabeça na Lespe É tipo É o prêmio de consolação Eu vou ser bem sério Tipo Cogos vai fazer merda pra caralho Mas pelo menos vai trazer as memes É tipo a Dilma Pai Tá fudido Mas pelo menos Tem umas frases engraçadas Entendeu Mas é isso cara Vamos seguir Vamos seguir Porque eu vou seguir mais uns minutinhos Aqui e acabou Tá Enfim O fato é Nós não vamos entregar o Brasil Para o comunismo De forma nenhuma Aham Aham Você e seu 0,04 Não 0,025 Por cento da população Estou me sentindo protegido Estou me sentindo protegido Vamos defender São Paulo 33 mil pessoas São suficientes Para defender São Paulo inteiro Tá Ai Vou dormir feliz Vou dormir sabendo Que Cogos está cuidando de mim Ai De uma maneira ou de outra O Brasil não vai cair na mão Desses malditos comunistas do inferno Mas o Libertin não Se você perguntar para o Libertin Qual é a solução Qual que é a solução O pessoalzinho que me odeia O pessoalzinho que fala E o Cogos não é mais ancap Ele vira o político Sabe qual a solução Não Primeiro que isso é lorota Quem falar está errado O Cogos nem foi eleito Para virar político Tá Então Sai da moeda fiduciária Porque eu sei Para quem ele vai estar Sai da moeda fiduciária Não fica rodando real Só pode rodar peso uruguai Que tem capivarinha A de dois pesos Não é a de um Como ele tinha Não é a de cinco com emo É a de dois Sonegar e fazer agorismo Agorismo na verdade é um fim Então seria contra a economia Na verdade eu falo para vocês Não sonegarem Porque sonegar é burrice Eu falo para vocês Paguem seus impostos legalmente O mínimo é impossível Paguem sabendo que vocês são escravos Então primeiro Espantar, espantar, espantar Já errou três Pode pedir a música Pode pedir a música Qual que é a música Que o Cogos vai ganhar Qual que é a música Vamos ver Vamos ver a música Vai aparecer no final Turismo Aí vocês vão lá para a fronteira Que é o fronteirismo Vocês vão viver Esse Brasil do Paraguai Ah sim, exatamente Porque tu vai sair Das leis bosta do Brasil Para pegar as leis meras do Paraguai Onde eu sempre reclamo Que tem grilagem de terras Tem grilagem de terra no Paraguai E tudo isso E outra Quando eu digo isso daí Pessoal Para vocês virem para a fronteira Eu estou dizendo o seguinte A gente já está fudido legalmente A lei já está uma merda Pode vir na América Latina Já estamos fudidos Só que tem uma coisinha De um lado É uma bosta Que é tipo uma diarreia Esparramada No outro É um tolete Que está cravado no chão Parece um obelisco Tá No outro É um cocô de cavalo Esparramado E no outro É um cocô de cabrito Estou dizendo qual que é a merda melhor Não Só estou dizendo que são merdas diferentes No Brasil a gente tem uma moeda forte Carga tributária alta No Uruguai Tu tem uma moeda Tipo uma moeda mais forte Forte eu digo relativamente Da volta Não estou comparando o dólar No Uruguai tem uma moeda mais forte Que o Brasil Mais forte que o real Custo de vida alto Imposto mais ou menos Na Argentina Os impostos sobre consumo São mais baixos É uma moeda mais desgraça Tu chega com a moeda forte brasileira Compra na Argentina Está melhor Mesma coisa O Paraguai Quer dizer que então Estou dizendo para vocês Morarem sobre as regras Do Paraguai Este é o fronteirismo Fuérico O segredo todo Era esse tempo todo A gente pegar E morar sobre as liças Do Paraguai Entende? Olha Ele nem sabe O que é proposto Na cabeça dele É isso Na cabeça dele O fronteirismo Que ele claramente Está me criticando Por favor Quem que fala de fronteira Uruguai na 24 barra 7 Dorme pensando Nos preços da Argentina Eu Então o que acontece Ele fala isso daí E está errado Está errado Eu não falo Compre Bitcoin Eu falo Saia da moeda fiduciária Você quer comprar ouro Quer comprar prata Quer comprar bala juquinha Foda-se Saia da moeda fiduciária Quer comprar sintético Saia da moeda fiduciária Né Ah não Estava falando Para vocês sonegarem E praticarem agorismo Primeiro que agorismo Ao meu ver É um fim Como o próprio Com quem falava O meio é contra a economia Segundo que eu falo Para sonegar Eu falo para pagar imposto Elisão fiscal Não defendo a sonegação Né Burrice Eu já falo para você É burrice É burrice Eu não estou falando isso aqui Ironicamente Não é burrice É burrice Tu vai levar multa Tu vai se fuder Né É tipo Sei lá O bandido está com a arma Na tua cara Tu está amarrado E tu começar a querer revidar Sabe Vai rir da tua cara E te dar um tiro É isso que vai acontecer contigo E o fronteirismo Não é isso daí Não é viver Com as regras do Paraguai Se fosse isso Eu falaria Se mude para o Paraguai Vá morar no Paraguai No meio do Paraguai Eu falaria isso Se mude para o meio do Paraguai E nunca saia do Paraguai Se enterre no Paraguai Não Eu não falo isso nem do Uruguai Eu não falo isso nem da Argentina Eu não falo isso nem do Brasil Eu digo na fronteira Que tu tem que estar Preparado para pegar as oportunidades Onde elas estão mais latentes Pelas suas diferenças Tu não quer o gradientezinho Tu quer o contraste É o contraste Tu tem que morar Entendeu? Mesmo que o Brasil piore Aqui não está piorando No mesmo ritmo Ou da mesma forma Então Na comparação Tu pega as coisas Um pouquinho melhor aqui Um pouquinho melhor aqui Um pouquinho melhor aqui Esse é o verdadeiro menos pior Tu pega o menos pior De cada canto Mas a cabeça do Kogos não É morar no Paraguai Vocês entendem Quando o Kogos me responde É espantalho E quando eu respondo ele Na verdade Eu nem respondo ele Eu simplesmente pego E mostro que ele está Se contradiz... Está em contradição Está se contradizendo Todo o tempo É simples É simples Brasil E vão embora do país Para suas criptos E dane-se Ah sim Vão embora do país Para suas criptos Eu falo na verdade Que não é nem para sair Da América Latina Vocês estão vendo Como o Kogos Ele é avesso Ao debate A razão A verdade Ele é tipo o cara Lá no início O Marquinhos E o Adorno Não pode falar disso Isso daí já é repressão Repressão porque A verdade absoluta As ideias O fato dele poder ter errado É um absurdo O que vale a opinião do Kogos E o voto no Bolsonaro Quer dizer Eles não estão nem aí Para as pessoas Que estão sofrendo Eles não estão nem aí Ah como se a gente Não estivesse nem aí Cara Eu já falei para vocês Tu se preocupa Com as pessoas Que estão se fodendo Mas não dá para salvar Todo mundo Tu é humano Tu é falível Tu é limitado Tu tem poucos recursos Não é tipo Kogos de família humilde Humilde de Itabaté Humilde de Itabaté Paulo Kogos Humildedão de Itabaté Daqui a pessoa Faltou a foto dele Comendo pastel de pombo Humildão de Itabaté Querendo pegar E usar recursos Que são roubados A população A ponto dela pegar E ficar realmente humilde Não humilde Tipo o Kogos Mas ela fica mais humilde Fica empobrecida Para então salvar a população Mas que heroísmo moralista Para a Juta Né cara Olha E depois o pessoal pergunta Ah não O problema do Kogos É que ele pegou o fundão Essa é a única crítica Que o Zancap Tem contra o Kogos Ele pegou o fundão Essa é a crítica Ele pegou o fundão Não, não é essa a crítica Isso é um dos pontos Que é tipo E ainda por cima Pegou o fundão Se não fosse o suficiente Ele que tem todos os recursos Para pegar E impulsionar A própria campanha Fica lá Mamando do fundão Ele gosta Ele gosta Bem grande do fundão Ele quer o enorme fundão Para ele É assim que ele quer Ele gosta fundão Pegaram a referência Família para os amigos Para os pobres Para ninguém Não se importa com a família Amigos pobres Não se importa com ninguém Sendo que quer que as pessoas Saiam da cidade Eu quero isso Que as pessoas saiam Na cidade grande Porque o custo de vida É muito alto E as pessoas possam vir Para um lugar Onde o custo de vida É mais baixo Para elas conseguirem poupar E sair Do patamar que eles estão Na qualidade de vida E elevar Esse patamar E eu estou tentando Convencer meus amigos De fazer isso Pô, mas eu não me importo Com eles, né Pô, não me importo Não me importo Daqui a pouco ele vai dizer Que eu não me importo Com a beleza Com a arte Com, sei lá Com música clássica Não me importo Com música clássica também Não me importo Com livros Não me importo Com conhecimento Não me importo Com conversar Com as outras pessoas Não me importo Com nada Não me importo Comigo Porque eu tenho um espelho Eu gosto A câmera do meu celular Para mim é tudo Deixa eu ver aqui O Gustavo Machado Achei bom o pessoal Que se diz preocupado Com todo mundo Porque esse ponto O cara consegue justificar Qualquer ginástica mental Para salvar todo mundo Inclusive Fuzilar libertário Diga, desculpa Libertin Que não apoia o mito Ah, por que eles estão fuzilando? Porque eles eram libertins Numa emergência Tudo está justificado A gente está numa garra simétrica Ou é o que eu digo Ou o Lula Vai forçar você A fazer o que ele diz Então eu tenho que te forçar A fazer o que eu digo Para evitar que aquela pessoa Faça o que ele diz Porque o que ele diz é ruim A minha opinião é melhor A minha opinião é absoluta O que é a emergência O que é a verdade O que é o correto Não importa A minha opinião é que vale Essa é a mentalidade do Cogos Entendeu? Faz um Big Brother uruguaiana Junta o Rafael Cogos e o Foro Coloca numa casa por um mês Vendo o que dá Dá tiroteio, cara Quem teria mais Bitcoin no final? Isso é interessante Daí tu coloca o Porto Para ser o Pedro Bial Para sair falando As sandícias house Poemas Coisas do gênero, né? Só estão dando uma De Itano de Carvalho É Ícaro de Carvalho É uma merda Mas eles estão fazendo Igual o Ícaro de Carvalho Como é que o Ícaro de Carvalho faz? Ele fica rico vendendo Curso de porcaria nenhuma E aí você não sabe Como é que eles fazem Para ficar rico? Vendam curso de porcaria nenhuma Para outros otários E aí você pode Cagar e andar Com o preço do arroz Dane-se a vida do pobre Vendam o Ícaro de Carvalho Então não é disso Então quer dizer que Eu estou fazendo errado Porque eu deveria vender Curso de fronteirismo E falar Venham, comprem na Argentina Literalmente Ajudem os argentinos Que estão na fronteira Sobreviver Porque tu está conseguindo Ajudar eles Consumindo com uma moeda boa Que não desvaloriza No final do mês Que não está perdendo Tipo Cara, para eles Real serve Isso que é engraçado Tem argentino Que aceita Pix Isso não pode na Argentina Tem argentino que aceita Pix Que passa cartão Em três vezes sem juros Vocês estão sacando O que os argentinos estão fazendo? Agora não É feio É feio tu pegar E gastar na Argentina É feio tu pagar Tanto imposto aqui no Brasil Para sustentar o Paulo Cogos E sua família humilde Sua humilde família Isso que é feio Isso que uma civilização precisa Uma civilização precisa De pessoas que lutem por ela Não se preocupe Agora O que é civilização? Brasil inteiro? Né? Ou é Civilização ocidental? Este espírito Que parei Esses white guys Que parei Sobre a cabeça das pessoas Ou não é justamente As questões mais basilares Começando por você Daí sua família Né? Seus amigos Sua comunidade Seu vilarejo Seu bairro Sua cidade Aí talvez As cidades No entorno E assim vai Isso não funciona Apertando 22 Numa urna Isso daí Tem que ser De baixo pra cima Eu tô avisando Isso pra vocês Mas o Cogos Acha Que ele tem moral Pra falar Porque ele ganhou 33 mil votos Provavelmente O contra-argumento Do Cogos é Eu tenho mais votos Do que tu tem de inscrito Logo Logo o que? Isso não torna O que ele fala Verdadeiro Né? Se eu falar Que 2 mais é igual a 4 Eu tô certo Se ele falar Que é 5 E tem mais inscrito Que eu Mais votos Que eu Eu tive zero Nessa eleição Porque eu nem concorri Né? Daí tá O que acontece Eu tô Eu tô certo Ou tô errado Pro Cogos É capaz de ele dizer Que sim Porque o que importa É a opinião dele Porque ele é um O que? Ele é um É um É um frankfurtiano Anti-frankfurtiano É exatamente isso Que ele é Claro Esse charla com esse pau Esse pago marçal Vocês mandam isso Pro inferno que os carregue O Bolsonaro com todos Os defeitos dele Ele tomou uma facada E continuou na luta Ah, ele é uma facada Pra nós Só o fato dele se opor O nosso sistema ainda que de forma imperfeita Já mostra que ele tem um olho mais Então é disso que o Brasil tá precisando É, quem tenta mudar o sistema Vive em função dele Quem realmente quer pegar E mudar sua vida Tenta sair do sistema Mas Infelizmente é isso A mensagem tá aí O canal aqui não tá Pra me deixar rico O canal aqui não tá Pra me deixar eleito Não tá pra me ajudar Com a minha família humilde Não tá pra me transformar No representante Das ideias libertárias No cenário político Para que os partidos Fiquem brigando Pela minha candidatura Numa plataforma Como o vereador Ancap Não está para isso Está só pra eu achar pessoas Que tenham valores similares Pensamentos similares Que gostam de conversar Sobre essas coisas E que tenham interesse De fazer negócios Sendo que eu já consegui Sócio do meu canal Conheci a minha esposa Do meu canal Eu tenho amigos Muito próximos Que eu quero fazer negócios Do meu canal Tem gente que quer se mudar pra cá Que me conheceu pelo meu canal Entendeu? Tem gente que mora aqui E veio falar comigo Pelo meu canal Vocês estão entendendo? É pra isso que serve Então qual que é o objetivo? Isso que na verdade importa Qual que é o objetivo? O objetivo do Kogos É se eleger É pegar o seu dinheirinho Porque a famíliazinha Humilde dele Não tem Não consegue Não consegue colocar Um prato de comida na casa Eles conseguem colocar Uma injeção com botox Mas não um prato de comida Na casa Coitado O Kogos é uma pessoa Tão pobre Tão pobre Que ele não tem dinheiro Pra pagar a empregada Pra fazer a vitamina De abacate dele Não tem Ele é pobre Ele é pobre Se ele não tem A empregada contratada Em casa Ele passa fome Ele não consegue Comer o abacatezinho dele Ele é pobre Família humilde Família humilde Entendeu? Então O que acontece É isso Vai ter gente dizendo Oh, mas a gente está Em uma situação de guerra A gente está Em uma situação de emergência Ah, a gente está Em tudo ou nada É isso ou aquilo A gente está Com isso Uma emergência Não derruba A verdade Não derruba O que é correto Você não pode Fuzilar alguém Porque é uma emergência Porque ele é um dissidente Você não pode Pegar e censurar alguém Porque ele falou Fake news É uma emergência Você não pode Pegar E Como Kogos mesmo disse Você não pode Experimentar em crianças Porque é uma Pandemia Porque é uma emergência Eu que defino Que são emergências Na minha opinião Que vale Né Você não pode Pegar E Confiscar Comida Propriedades Coisa porque é uma revolução Porque a gente vai ter Um final melhor O que o Kogos está defendendo É que o fim Justifica os meios O que as Kogosianas Aqui Pukta Que estão no canal Aqui falando coisa Né É Essas pessoas estão Simplesmente chegando Na conclusão do que Que não Veja só A gente está Em uma guerra Vale tudo Vale tudo Qualquer coisa vale Entendeu Cara Olha aqui Por que o Lula ganha Para valorizar os bitcoins Deles Não sejam trouxas Sim Porque Plano Plano Tá Lula ganha Bitcoin Vai de Sei lá 20 mil dólares Para 40 mil dólares Nossa Forta Ricão Daí Sei lá Fecha a fronteira Porque Lula não quer Quer evitar coisa Tá Fecha a fronteira Vamos colocar assim E Como que eu posso dizer Comida Que era Um real Sei lá Comida genérica Que tu precisa Agora é 10 reais Mas Estou valorizando Meus bitcoins Conta com isso Capaz Cara Estou dizendo Para vocês Foquem no que importa Não adianta Vocês votarem Com toda a força No Bolsonaro Com todo o amor Gastar todos Seus recursos Para o Bolsonaro Ser eleito Entra o Lula Fode Pegam vocês De calça abaixada Eu pelo menos Se eu precisar Sair daqui Eu cruzo uma fronteira Vocês vão fazer o que Vocês vão começar A arrancar os cabelos Querer tirar um passaporte Vocês não vão ter Talvez nem dinheiro Para voar direito Vocês vão ter que Abandonar as coisas Vocês vão ter que Se livrar de patrimônio Vocês vão ter que Fazer tudo isso Para ir para algum lugar Qual lugar Vocês vão ficar Na América Latina Provavelmente não Vocês vão pegar E fugir para a Europa Que está fodida com crise Vão tentar ir para os Estados Unidos Que está fodido também Vão ir para o Sudeste Adriático Que é parte da China Vão ir para a Austrália Que tranca todo mundo Vocês vão fazer o que Vocês não tem Para onde fugir Não tem para onde fugir Eu estou avisando para vocês O único lugar Que vocês podem ficar É nas bordas Onde tem menos influência Claro Tem uma puta influência Do Estado aqui Tem Tem a lei 6.634 Do governo militar Que determina A faixa de fronteira E tira a empresa daqui Mas isso não tem Em outros cantos Você pode pegar E trabalhar com isso Em outros cantos Pode fazer algumas coisas Aonde Tem que ver Tem que ir atrás Não adianta vocês votarem Esse que é o ponto Como é difícil Como que Coguete Coguete Outra coisa Que o Coguete Podia comer Para se dizer O Bios de Croquete Como que Coguete consegue Ser tão imbecil Tão imbecil A galera Imbecil A ponto do que De achar que Ah não Temos que fuder tudo Inclusive onde Que eu tenho Coisas Onde eu estou investido Onde eu gosto De morar Eu tenho que fuder Esse lugar Para eu ganhar Mais Bitcoin É incrível É o pensamento Os caras não conseguem entender Que existe uma alternativa A falsa dicotomia Que eles apresentam Logo Se tu está apresentando Uma alternativa A essa falsa dicotomia Tu só pode ser do outro lado Esse que é o pensamento Dos imbecis Né Esse que é o imbecil coletivo Que a política transforma Incrível É isso que o Olavo de Carvalho Reclamar Mas os caras são capazes De citar o Olavo Contra mim Ah eu fui xingado Ai Fui ofendido Fizeram memes Contra mim Ai não é nem gente Pra matar Tu vai se dizer Tão anti-frontburg Mas é igualzinho Tão anti-esquerra Mas é igualzinho Tão anti-autoritário Mas é autoritário mesmo Né Parabéns A única coisa Que você consegue comprovar Que você não é libertário Eu ligo pra É uma honra Ser chamado de libertário Inimigos da pátria Não tem voz Não tem que ser ouvido Inimigos da pátria Igual censura Censura Ah por que eles são censurados Porque eles são inimigos da pátria Hum Hum Eu acho que ele falou Isso aqui atrás Foi lá nos Oito minutos Por que ele Por que ele foi censurado Porque ele foi censurado Porque era inimigo da pátria Hum Nós temos uma guerra Pra defender o povo Contra as oligarquias satânicas Que eu tenho Por falar em oligarquia satânica Vocês devem ter visto Aquele merda Daquele tal Oligarquia satânica Guerra vale tudo Hum De Vic Vanilla Um satanista Dizendo Que ele e os amiguinhos Homos satânicos dele Estão lá torcendo contra o Brasil Então ele citou um monte de Bruxazinha de merda O Ica O Ica é a minha pica Os satanistas todos Falando que o Bolsonaro vai perder E o Lula vai ganhar Meu Deus Cara, tem que ser muito Tem que ser muito católico Pra achar Tipo Pra achar que o diabo Tem poder, cara Pô, pelo amor de Deus É tipo aquela piada Do Danilo Gentili Diabo só dá em crente Só dá em quem acredita nele Cara Pode até ser Que na urna Não ganhe a maioria do Brasil Pode ser que na urna ganhe Vocês entendem Pô, não posso mais entrar Mas o fato É que isso prova Que as forças satânicas Estão contra o Bolsonaro E eles vão fazer As orgias satânicas dele lá Pra comemorar o Lula Bom O povo armado na rua É outra história Enfim Eu nunca posso Cara Nem 3% da população brasileira É CAC Ou Tem armas na PF Nem 3% A gente vai pegar 0,025% Do Cogos Juntar Com os CAC Que a maioria É tipo Cogos É brabão Bravateiro A gente vai pegar Toda essa galera Com G2C e munição NTA Eu tô zoando Porque eu tenho Uma G2C e munição NTA Tá bom Tô zoando por isso Antes que o pessoal Fica ofendido Vamos juntar Toda essa galera Que provavelmente Tem família Bens Impressas Coisa Muito provavelmente Porque tem que ter Um certo cacife Pra poder ter armas E coisas do gênero E essas pessoas Vão sacrificar Tudo da vida delas Pelo Brasil E pelo Bolsonaro Olha a inversão De valores Esse cara Quer defender A civilização Sendo que ele Quer pegar Com que as pessoas Que tenham Família Essas coisas Não protejam A própria família Esse sacrifício Ele quer que destrua O esteio familiar O Cogos Pensa dessa forma O homem É o esteio da casa Ele é o cara Que protege Não Esse aí vai lá Morrer numa guerra Contra o Estado Em vez de pegar E salvar A própria família É sério pessoal Olha o grau Da burrice Olha o grau Da burrice O pessoal Está aqui dizendo Que o diabo existe Cara o diabo Eu acho que agora sim O diabo realmente existe Porque o Cogos falou Que se ele se candidatasse Ele tinha sido possuído Tinha um tumor Então é o seguinte Ou ele foi possuído Ou o tumor está feio Não tem salvação Vamos ter que mandar sacrificar Mas está feio o negócio Tá bom Posso entrar muito em detalhes Eu só posso dizer o seguinte Realmente Os satanistas estão a favor do Lula Os cristãos estão a favor do Bolsonaro Só isso Só isso fecha Só isso muda tudo Aquela dúvida Ai mas o Mancap pode apoiar o Bolsonaro O satanista é Lula O cristão é Bolsonaro Acabou a sua dúvida Pelo amor de Deus Acabou a nossa dúvida Deixa eu ler rapidamente o superchat A Amanda lembrando de rezar o terço Tá Eu acho que nesse Deixa eu notar aqui Quando terminou 21 minutos Tinha acabado a live dele Mas é isso aqui Deixa eu colocar E mandar para os comentários E daí a gente vai ler As perguntas aqui de vocês Tá Então O vídeo no geral é isso Se vocês querem ver o resto O Cogos chutou tanto Falando merda pra caralho Achando que ele agora foi Ele O Cogos Ele achou o prêmio de consolação O perdedor Paulo Cogos Achou o prêmio de consolação Não conseguiu virar Deputado Né Não conseguiu virar Deputado estadual Qual que foi o prêmio de consolação Como eu perdi na eleição Para deputado estadual Eu virei o presidente Do Zancap Aí E aí E aí Pelo Pelo bem Pela honra Do anarcapitalismo A ser o representante Nacional Do Zancap Pelos 33 mil vozes Que o Zancap Votaram e me dá Puta que me pariu É incrível É incrível Não dá pra Não dá pra levar a sério Né E desculpa aí Todo mundo Que eu peguei e disse Não, o Cogos Até é uma boa pessoa Presencialmente Não Ignorem quando eu falei isso aí O Cogos É um pilantra mesmo O cara é um É cara de pau Tá Vocês acham que Fronteirismo Agora Os cogozianos Aqui de plantão Né Olha que aburrice PT vence América Latina Se une Fim do fronteirismo Não Não é fim do fronteirismo Porque o fronteirismo Não necessita Realmente diferença Entre países Tu necessita Diferença Entre as relações O contrato Leia de ativo Tu pode ter fronteirismo Morando em São Paulo Perto do Paraná Minas Gerais E o Rio de Janeiro Tem gente que emplaca carro Por exemplo No Rio Grande do Sul Ou em Minas Gerais Pra escapar do IPVA Tu pode fazer isso Entendeu Então não E outra Lula entrando Ele tem que financiar Muita ditadura ainda O Brasil tem anos Ainda pela frente Eles não vão matar A galinha dos ovos de ouro E até lá Já morreu boa parte Dessas ditaduras Porque o cálculo econômico Sobre o socialismo Não funciona Quem acredita Que tu vai ter uma ursal E isso aí vai funcionar Pra caralho Né Essa pessoa Primeiro Não deveria estar votando O Bolsonaro Feito uma doida E não mantendo recursos Pra sair dessa porra Primeiro começa por aí Então deixe de ser hipócrita Segundo Vocês tem muita fé Na estabilidade Do sistema econômico Que o socialismo cria Né Nem a China consegue Fazer isso daí Ela tem que pegar E fazer uma puta Deve fazer uma puta Abertura econômica Tem que fazer Zonas especiais E tudo mais Então por favor Por favor Deixem dessa burrice Não Eu tenho que dar os parabéns Pro cara que soltou O bait do Bolsonaro Do Bolsonaro canibal Eu ri demais Quando eu vi aqui Quando o Saki Acosta sendo beitado O fronteirismo Não é uma questão De a seguinte Vou mostrar pra vocês O fronteirismo Muito se engana É quem acha que tem Uma linha aqui Linha imaginária Tá Daí que é BR E aqui é o custão BR E aí vocês estão achando O seguinte Que o importante É estar aqui É estar na linha Não O importante É que é o seguinte Tu tem Vamos fazer um desenho Pra qualquer um entender Tá Tu tem aqui Deixa eu fazer bem direitinho Tu tem aqui Tu tem o país da listrinha Tu tem o território da listrinha Território do pontinho Território da bolinha Tu tem essas coisas aqui Podem ser países diferentes Podem ser cidades diferentes Podem ser estados diferentes Podem ser qualquer coisa Podem ser blocos econômicos diferentes Dependendo do caso Tá O que que é o importante? O importante é o contraste O importante é a diferença Entre as coisas É isso que importa O pessoal tá muito focado É pensamento estatístico O pessoal tá muito focado Onde é que Não Olha só Deixa eu pegar aqui Que eu mostro pra vocês Olha só Aqui está A terra Nossa Tá vendo aqui Aqui Deixa eu virar Porque senão vocês vão ter um aneurismo Aqui está a terra Tá vendo? Aqui está o bostil Olha este bostil Que grande Que bonito Este bostil Daí ó Aqui tem uma linhazinha Tá Aqui tem outra linhazinha Aqui tem mais outra Então o Foro está falando Que você Aqui ó Que você Representado por essa borracha Tem que ficar Na linhazinha Em cima da linha Não é isso que eu tô falando Não é isso O que eu tô dizendo é o seguinte Tem fronteiras e fronteiras Tu não vai querer ficar Muitas vezes Nas fronteiras Desse país aqui Porque aqui é corredor de droga Aqui é muito fechado Mas dá pra tentar Aqui Tu se fudeu Tu poderia tentar fazer fronteirismo Não é ele assim? Tu poderia Ah, mas e no Brasil? Aqui é Brasil É Brasil pra todo canto Tem vantagem Nesse estado Tem vantagem Naquele outro estado O problema que eu tô dizendo pra vocês É que Não interessa a linha Parem com essa estatice Não interessa a linha A linha é a coisa que menos importa Nessa desgraça O que importa É o contraste O que importa é o contraste Não importa Ah, tá numa cidade Tá na outra Tem um negócio aqui Não tem Tem uma comunidade Que faz X aqui Ou não tem O que importa é o contraste A diferença E quanto maior o contraste Melhor Melhor é aquela região Para ser candidata De fronteira Não importa a linha Importa o território E o contraste É só isso Então parem com essa estupidez Tá? E aí, Clasinho Tudo beleza? Começando essa live Um pouco mais cedo Hoje Fora do normal Eu sei como que é Eu quero tratar com vocês Hoje sobre esse tema Que o pessoal anda falando De xenofobia Porque Tem uma galera puta Com baiano Por conta do resultado Das eleições Tem uma outra galera Agora Que as As alemô Aqui do Rio Grande do Sul Fizeram um trending Do Rio Grande do Sul O Sul e Paraná, né? Toda a região sul Fizeram um trending Da Oktoberfest Que daí elas estão lá Vestida em gira E tá vestida de alemoa, né? Eu sei que é alemã Mas a gente fala alemoada, tá? O termo é próprio Aqui da região O pessoal daí começou Não Porque veja só Isso daí é uma coisa xenofóbica Exaltação da cultura Supremacia branca Pipipi Pipipi Daí tá todo mundo Agora de cotovelo doído Porque o pessoal Tá exaltando a cultura Local aqui do Sul, né? Daí tem gente dizendo Não, porque historicamente O Sul foi colonizado Por não sei o quê Portugueses dos Açores E daí vieram Bandeirantes jesuítas Bandeirantes mestiços Daí tu tem os índios charrua Tu tem os tupi Tu tem os gestos Tu tem coisa toda Não sei o quê E só veio depois Os imigrantes alemães É, mas O índio tupi Né? O índio guarani O bandeirante O jesuíta O açoriano Eles não tinham Oktoberfest Né? Eles já falavam Ô laranchinha Tem laranchinha Dankshen Laranjinha Laranchinha Pra quem não conhece o vídeo Né? Ou tu acha que o índio Já tomava a cerveja No canilecão de alumínio Quando chegou aqui O... Ei, Clasinho Como é que é o negócio? O pessoal chegou Os colonizadores portugueses aqui Veio descendo os bandeirantes Né? E tava lá os índios Vestidos de fritos em frida Tomando no canecão Então sim Faz parte da cultura do sul Do Brasil até em geral Né? A cultura dos imigrantes alemães Assim como os italianos Assim como os imigrantes Polacos Que vieram ali pro... Pra região do... Pra região do Paraná Como tem no Alagoas Se eu não me engano Holandeses, né? Tem essa galera Por todo canto Mas não Não Daí vem os Soljados de esquerda Não, porque Pensa só A cultura do sul Porque pipipipipipi Estão querendo se apropriar Dizendo que todo o sul é alemão Não tamo querendo dizer Que todo o sul é alemão Não tamo querendo dizer Que todo o sul é italiano Né? Que todo o sul é colono Falar isso daí é... É uma burrice Pra dizer de uma forma simples Só que existe Octobrofest no sul Se o pessoal quer dizer Se o pessoal quer dizer Que isso não faz parte Da cultura do sul Ou que a cultura do sul Na verdade é outra coisa Porque o índio Não sei o que Porque tinha aqui A rota do Piabiru E não sei o que Que ia até O Império Inca E a puta que pariu Passando pela Argentina E o Paraguai E não sei o que E as missões Os cristãos Porque os passarinhos E não sei o que E é... Cara Fala logo Que tu não gosta De o Octoberfest Fala logo Que tu não gosta De cultura alemã Fala isso Em vez de tu pegar E dar um monte de desculpa Tentar desconstruir Isolar isso daqui Tirar pra fora Daí recolocar tudo E falar Não, esse aqui é o sul De acordo com meus livros de história Né? Porque não é assim que funciona Vai lá pra... Pra Nova Hart Vai lá pra... São Leopoldo Né? Novo Hamburgo Pega ali a região Da Alemoada Em Blumenau Lages Né? Ah! Lá não Que lá não é o Rio Grande do Sul Que lá é Nova Alemanha Né? Tu vai lá pra... Linha nova Dois mil habitantes Nois Chinais Que era o nome, né? Que daí só foi colocar nome em português Por conta do Getúlio Vargas Né? Não, não Isso não existe Essa galera que tá pistola Dizendo Ai, não é a cultura do sul Ai, que não sei o que Ou quando é Daí é xenófobo É tipo, é xenófobo Sendo que tudo Que o pessoal tá dizendo Que quem Se veste frites e frida, né? Quem se coloca Aquela roupa típica Da Oktoberfest Você vê xenófobo Por favor, né, Claire? Por favor É o mesmo grau de burri Só que um sinal de menos na frente Dessa galera aí Que fica dizendo Ai, não O Nordeste não votou No candidato que eu gosto Logo Né? Muito ruim Nossa, é intancável O Nordestil Tem que pegar e Fazer, sei lá Tem que pegar e Dar-lhe pau em baiano Coisa do jeito Tem retardado pra todo canto Esse que é o fato Então, o que eu acho Sobre essa questão De xenofobia Brasileira Não, não acho Que é xenofobia Porque xenofobia É pra estrangeiro Xenofobia É o que o brasileiro Tem com o argentino Que na verdade É bom senso No caso do argentino A argentina é aquela Exceçãozinha saudável Que a gente tem que ter Brincadeira Brincadeira, tá? Uma rivalidade Que a gente sempre tem Com os argentinos Mas xenofobia Seria isso Fazer piada com o argentino Fazer piada não, né? Mas pegar e maltratar O argentino Pelo fato dele ser argentino Fazer piada com o argentino Fazer piada com o gaúcho Fazer piada com esse tipo De coisa de boa Agora, quando a galera Começa a levar O que que foi? A chave da casa? Qual casa? Não tem nenhuma com a chave Ninguém entregou a chave Desculpa que eu tô falando Aqui com a Sara Ninguém entregou as chaves ainda Mas só fala pra ela Como que são as casas, tá? Descreve Muito obrigado Questões da vida aqui Do condomínio Deixa eu lembrar O que que eu tava falando Ah, sim Tipo, fazer piada de boa Pegar e fazer Pô, galera lá do nordeste Vocês acham que eu não sei Que vocês fazem piada com Ah, gaúcho, não sei o que Gaúcho é tudo macho Até debaixo é outro macho Tem várias piadas Meu sócio era nordestino Mas eu escutava piada De gaúcho o tempo todo Né? E aí? Isso é xenofobia agora? É xenofobia? Ui, que medo Não O cara pegar e fazer piada Com o baiano é xenofobia? Não, também não Ah, o cara destratar Um baiano Por ser baiano É xenofobia? Eu vejo que não Eu vejo que é só estupidez mesmo Ah, o cara é baiano Logo, eu assumo Que ele é petista Então eu vou tratar ele mal Porque eu sou um otário Que pensa que uma pessoa Só porque nasce em tal lugar É um petista Pô, isso é burrice, cara É burrice Esse que é o ponto Mesma coisa se eu tivesse Essa mentalidade pra argentino Claro que eu vou fazer zoeira Com o argentino É óbvio O argentino pede pra ser zoado Eu vou falar Eu vou zoar com o peso dele Eu vou zoar um monte de coisa Mas pegar ou destratar um argentino Pelo fato dele ser argentino Tipo, eu vejo um argentino E falo Agora eu vou tratar mal esse cara Não faz sentido Entendeu? Existe um limite Onde que há graça Onde que há piada Essas coisas Que eu vejo Que é uma coisa Extremamente saudável de fazer Porque quando tu começa A criar um grupo dos protegidos Não pode falar mal Mas eles podem falar mal da galera Aí tu cria uma rivalidade ruim, né? Por que que essa rivalidade existe? Você já parou pra pensar? Por que que é ruim Chamar o baiano de sócia Vamos colocar assim Né? Ou o nordestino em geral Mas tu pode pegar E chamar o gaúcho de viado Ou chamar o catarinense de nazista Né? Por que que tu pode fazer isso no Brasil? Pra quê? Justamente pra ficar desmoralizando Essa galera O pessoal quer a Cisane Eles querem a briga Eles querem que a pessoa Que tá nessa região Se sinta ou vítima Né? Ai meu Deus Me chamaram de, sei lá Falar que o baiano Fica numa rede Que o baiano gosta de rede Que o baiano tem rede no quarto Quem foi baiano Tem rede no quarto Comenta aqui embaixo Deixa o like já, tá? Porque o baiano Eu sei que tem rede no quarto Eu conheço o pessoal Que tem rede no quarto Mas, ah, o baiano tem rede no quarto Não sei o que Tá, mas se for um fato Ah, beleza E se for errado É só o cara falando uma coisa Que tipo, ah, piada Beleza Da mesma forma que tem gente Que pega e fala Pô, tinha gente aqui Que era do Nordeste Que falava Olha esse cara Falando pro Não me lembro pra quem Pra um rapaz Que tava aqui Que era um gringo, né? Que uma pessoa no canal O Gabriel Esqueci o sobrenome dele O cara falando assim O Randall Pra quem se lembra O Randall falando Olha esse cara aqui O malu colorinho de olho azul Isso aqui é um nazista, cara Ele falando assim Pra mim isso aqui é um nazista Ele falando assim Zoando, sabe? E quem que levou a mal? Quem que levou Ai meu Deus Está realmente Não, era piada Então o que acontece Que eu quero pegar e deixar claro Tem muita gente caindo nessa onda Que não A culpa Sei lá A culpa do Bolsonaro Olha o grau de estupidez Uma pessoa A culpa que o meu político favorito Está perdendo É a culpa, sei lá Dos baianos Então o cara fica puto Com toda a galera Que mora numa região Que talvez seja até votado No mesmo candidato que ele Mas ele fica puto Com todo mundo de praxe Por conta de votinho, cara E é justamente isso Que a democracia se Usa pra se falar Opa, como? Ele usa a Cisânia A briga entre dois grupos Opa, agora nós temos Sul versus Norte Briguem Briguem Daí que acontece A galera ainda Que eu falei Que o pessoal Bolsonaro Está fazendo o maior serviço Possível de campanha Pro Lula Que é pegar e ficar xingando Nordestino Por ser nordestino Todo nordestino é isso Todo nordestino é aquilo E xingando A galera xingando A gente só saiu xingando pra caralho Fazendo o serviço que é qual A galera vai dizer Agora é só vir à esquerda E falar que o pessoal Do sul é xenófobo Que não gosta de nordestino O pessoal vai estar xingando Nordestino O mais um é igual a dois Apesar de ser aí Não ser o caso A falsa analogia O pessoal vai pegar E votar mais ainda Essa é a estratégia E o pessoal Não sei o que E agora O que acontece Quando o pessoal Da região Ali do sudeste As coisas A região está assim Em qualquer canto Teve até Porto Alegre Fazendo Não estou dizendo Que foi tipo Agora o nordeste Está atacando o sul Não Tinha até gente do sul Atacando a alemoada Quando isso acontece Grandes coisas Grandes coisas Falando de baiano Aqui no mundo Não dizendo que Tem que pegar xingado Aí tipo Manchete Bolsonaristas Não sei o que Onde Cultura dos outros Ah KKKKK KKK Oktoberfest É cultura KKK KKK Ou ficam querendo Reescrever a história Dizendo que não é eles Que tem que comemorar Porque os egípcios Que fizeram a cerveja Teve gente falando isso No twitter E eu digo Meu deus do céu Por que Eu acho que o Elon Musk Tinha que comprar o twitter E só dar alt f4 No twitter Tinha que deletar o twitter Eu faria o maior serviço Para a humanidade Se bem que o tiktok Não existe Então tem que acabar O tiktok também Mas Em vez da galera pegar E daí falar Não isso aqui também É a mesma merda Isso aqui é a mesma merda Exatamente a mesma merda Só que mudou o alvo Antes o pessoal Tava xingando o nordestino Agora tá falando Ela é moada Não Veja só Daí tá o pessoal Tipo passando pano Então é isso Por que Porque é conveniente É conveniente Tu ter um grupo Que é o coitado Não tô dizendo Que o nordestino Por si só é coitado Mas é tratado como um É infantilizado Tá E isso é ruim Pra galera que é infantilizada Porque daí O que acontece Cria uma cisão Entre a pessoa Que é infantilizada As que não são As que são punidas Por isso daí Ao mesmo tempo E cria um grupo Que é livre pra atacar Que a lei não vale Pra aqueles Ah chamar Por exemplo Tu pegar e falar O cara de Santa Catarina E sei lá Ele deve ser Racista Só porque de Santa Catarina Daí tu já tá acusando O cara de ser um criminoso Ou coisa do gênero Falar que o cara é xenófobo E isso e aquilo Tu já tá Todo o perfil do cara E tu tentar usar isso Como um argumento Não tô nem falando Fazer uma sátira disso Mas o pessoal pegar E sentar o pau em cima mesmo Ah Isso aí pode Tá Isso aí pode Pra quê? Pra causar briga A gente vê isso daí facilmente Por como que gaúcho é gay Se São Paulo tem pau no nome São Paulo tem a maior parada gay Da América Latina Né? Então Esse título aí Que eles tão querendo dar Pros gaúchos Eu acho que é projeção Por que tem Mó cara de alemão Pior que eu sou mais italiano Que alemão Né? A gente aqui Não só fala dessa forma Quanto alemão Sabia? Pessoal fala dessa forma Assim E daí Não sei Nunca vi um youtuber Nessa região Aqui que fala assim Né? Ah Estou fazendo Oh Meu Deus Crime de ódio Foérico Estou falando mal Dos sotaques Dos alemão Porque eles falam Olha o que eu trouxe pra ti Uma laranjinha Ah Dangechen Laranjinha Obrigado Né? O que acontece? Cara É normal Tem formas diferentes O pessoal do destino Falando algumas vezes Televisão Né? Eu acho mais absurdo Como a gringada aqui fala Mas o ponto que eu tô querendo dizer É o seguinte Cara Tem coisa que tu pode zoar Eu acho que a gente deveria Ser livre pra zoar Tá? Tem que ser livre pra zoar Se o cara se doer Daí tu diz Ah o cara se doeu Daí deixa o maluco Faz piaças Mas deixa ele lá no cantinho Café com leite Como a gente fazia antigamente Mas daí tu vai vendo Cara Isso daí não é uma coisa Inédita Ter esse tipo de zoeira Eu que gosto de algumas vezes Assistir Os Trapalhões Que não é da minha época Mas eu acho engraçado Né? Porque infelizmente O humor tá mais antigamente Por conta desses Politicamente corretos Tem que assistir coisa antiga Né? Tipo Zohan É um filme que hoje em dia Não ia acontecer Trovão Tropical É um filme Que tipo Robert Downey Jr De 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 negão Fazendo blackface E tudo Então tipo Isso não acontece mais Isso não existe Isso não existe mais Daí tu vai ver os Trapalhões É o Didi que é nordestino Zoando o Mussum que é negro Né? Chamando ele de De piche Coisa do gênero Daí é o Mussum Pegando pra revidar Zoando o O Didi que é nordestino Né? E daí tá lá Hoje o Didi aí Fingindo que isso nunca aconteceu Né? Ah não Pô cara Entendeu? E Cara Pior que quem conhece A região da colônia Aqui sabe que eu não tô Forçando o sotaque Pessoal lá Daí o Claro Podem pegar e dar um like Aqui dizendo que Exatamente assim que eu falo Todo mundo lá Daí o Claro Falar assim Vai dizer que não é Clãzinho Que é do Rio Grande do Sul Vai dizer que não é Pessoal que também É de Santa Catarina Perto dessa lemona Vai dizer que não é É assim Clã É assim Vocês não conhecem A maioria da galera Que tá xingando O pessoal Fantasiado De Fritz e Frida Na Oktoberfest Provavelmente nunca foi Nessas regiões Não sabe que a galera Pega E tem muito Gente que fala Como que é o nome Do sotaque Que a gente tem O dialeto É um Rio Rim Deixa eu procurar aqui Que a gente até fala Normalmente você fala Git via Pra tudo bem Só que aqui no Aqui no Rio Grande do Sul Os alemães falam Alles gut Que não faz nenhum sentido Lá na Alemanha Mas aqui faz porque dizer Alles é tudo Gut é bem Tudo bem Só que não é assim Que se fala Elemão A gente fala errado Mas é assim que a gente fala Beleza E tem gente que tá A pistola Porque o pessoal Tá se vestindo Com uma roupa típica Da época Não Daqui a pouco Se eu aparecer Piochado aqui Vão dizer que é Supremacia gaúcha Né Se bem que Supremacia gaúcha Não tá errado A gente sabe Que Deus fez o homem E depois ele Aperfeiçoou E fez o gaúcho Né A gente sabe Que o gaúcho veio depois Até por conta Que Deus aí pegou o jeito De fazer as coisas certas Então Né E gaúcho não se acha Porque nunca se perdeu Gaúcho não se acha melhor Ele sabe que é Tá Então assim ó O Claramente Eu como gaúcho Vou dizer sempre É minha função É meu dever Como gaúcho Dizer que gaúcho É melhor em tudo Né Só que o Rio Grande do Sul Não é o melhor Estado Do Brasil Se você sabe Qual que é o melhor Estado do Brasil Melhor Estado Do Brasil De longe É Santa Catarina Motivo Separa o Rio Grande do Sul Do resto Detalhe Essa piada serve Tanto pro gaúcho Quanto pros outros Pro resto Do galera Tá O paulista Que não gosta de gaúcho Pode falar que é Santa Catarina Separa o Rio Grande do Sul Do resto Gaúcho Que não quer saber Dos brasileiros Né Daí pode dizer Também a mesma coisa Foda Então essa piada É unissex Corta pros dois lados Pegou e não gostou E usa a mesma piada Serve pros dois lados Tipo Xenófibos todos Apertando a mão Cada um no seu canto Apertando a mão Porque sim Santa Catarina é melhor Né Eu quero ver se eu Preparo já Pra fazer uma segunda live Eu quero fazer duas lives hoje Uma atrás da outra Uh Gaúcho gostou de trenzinho Olha só Complicado Mas que barbaridade Clasinho O que que veio primeiro Agora a pergunta Tô vendo que vocês Tão falando aqui de baiano O que que veio primeiro O baiano ou a rede Essa pergunta Eu quero que vocês respondam Nos comentários aqui Não Tem o cara de lemônio Gostou de polenta O que que foi a Revolta dos farrapos Foi uma guerra Pra demonstrar Que o Rio Grande do Sul Que o Brasil Não conseguia viver Sem o Rio Grande do Sul Tiveram que brigar Pro Rio Grande do Sul ficar Porque sem o Rio Grande do Sul O Brasil não é Brasil Então Fácil né clã Aqui ó O baiano O baiano Porque o cara Que pensou na rede Ele virou baiano Logo depois que fez a rede Então a rede tem que Vim primeiro né Como que o baiano Vim primeiro Se ele virou baiano Logo depois que fez a rede O cara manda cinco pilas Pra fazer uma contradição Olha aqui ó Por lógico a rede tem que Vim primeiro Não é só ler Olha aqui ó Ele virou baiano Logo depois Que foi feita a rede Então a rede veio primeiro Mas o cara disse Que foi o baiano Que veio primeiro Não pera Tá Zonga Merutava Qual que é Qual que é Que tem o nome da rua É o Mitre E o Flores O Mitre é da Argentina Fizeram uma reunião Aqui em Uruguaiana Né Teve um outro encontro Pela Ponte Internacional E mais uns dois Três encontros Que eu não me lembro O que que era Então é tipo Cara aqui teve muita treta O Rio Grande do Sul Teve muita putaria acontecendo E é um país Que no final Principalmente A região da fronteira Que é fundido Pelo governo federal Então é assim ó Ah o pessoal Fica falando Ah porque O Rio Grande O Nordeste Ele é sustentado Pelo Brasil Não Não é sustentado O Nordeste É infantilizado Pelo Brasil Pelo governo federal Quando eu digo O Brasil é governo federal Por quê? Porque o pessoal Sai fazendo todo tipo De projeto De coisa que sai De nenhum lugar Pra lugar nenhum Faz todo aquele Desviozinho Delicioso Dinheiro público Faz todo esse negócio E no final O Nordeste Tá lá Com o seu estado Recebendo um monte de grana Seus políticos Pegando e desviando Uma grana do caralho E o Nordeste Tá lá ainda Esperando Sei lá Ter água na torneira Sei que não é todo mundo Mas a princípio É obra pra colocar Água na torneira E o cara tá lá Há 16 anos esperando Que aí vai ter água Na torneira Né Que daí não O cara tem que ficar Pagando caminhão pipa Tem todo esse negócio Né Ah não Mas foi Era o governo Que dá o caminhão pipa Lá pro cara Poder abastecer Os negócios dele É E da onde que vem O dinheiro do governo Né Pra fazer isso Lembra Dinheiro Não tem nada Né Eu só querendo aprender A ser bonito Igual a mim Ah pessoal Tem Porque eu sou assim Desde de nascença E eu nasci no Rio Grande do Sul Então é o que funciona Não Sua meu país Cara Sua meu país Agora eu vou aproveitar E vou falar Sua meu país Eu até acho engraçado O meme Sua meu país Mas o movimento É uma vergonha Por quê Pessoal Ai vamos fazer Democraticamente Democraticamente Pra Pra poder fazer Essa sessão Como é que tu vai fazer Democraticamente No Merril No Bostil Que é o primeiro Artigo da constituição Essa desgraça Que é uma união Dissociável Me diz como é que tu vai Fazer isso aí Democraticamente Como é que tu vai fazer Essa sessão Constitucional Então tu tá me dizendo Que é o seguinte Olha o que que é O plano Se essa galera For fazer legalmente O que tem que fazer O plano é O seu meu país Vai eleger Um monte de senador E deputado Vão eleger basicamente Todo o legislativo Vão ter que ter Um presidente alinhado Pra fazer uma constitucional Provavelmente Vão ter que chamar notáveis Pra então Mudar O O artigo 1 Da constituição E dizer que não Na verdade Pro referendo Pode sair Aí Quando isso acontecer Eles vão fazer um referendo Pra ver se pode Ou não sair Né É isso É tipo Cara Na moral Na moral É pra ganhar dinheiro agora A gente já tá Pode falar É dinheiro público É pra ganhar dinheiro público Podem falar Digam que não tem problema A gente já sabe O que aconteceu Com o movimento República Juliana Teve o primeiro evento Que foi muito bom Daí teve um desentendimento Sobre como deveria ser Gerenciado os próximos Começaram a ter Digamos assim Diferentes visões Sobre como seria Efeito financeiro E daí O pessoal fala o seguinte Vamos sair Enquanto a gente tá por cima Vamos Daí acabaram o movimento Tá Daí foi isso Simplesmente isso Eu tenho aqui Documentação Até hoje Guardada Mas no geral foi isso E o movimento separatista De São Paulo Qualquer movimento Separatista Aqui no Brasil Que quer completar Isso por vias políticas Ele não está aí Pra fazer separatismo Ele está aí Pra colocar a mão No seu bolso Deixa isso claro Movimento separatista Não é feito politicamente Ele é feito Por vias culturais Basicamente Como tu vai fazer Libertarianismo Tá Como é que tu faz Libertarianismo Esse eu tenho Na próxima lá Mas eu vou dar uma palinha Tu pega e começa A criar modos De resolver problemas De forma libertária Começa a ter Uma maior coesão Pra transformar essa daí Como uma forma comum De resolver o problema Isso meio que Entre aspas Força Que as outras pessoas Que estão nesse entorno Começam a usar esse tipo De solução E isso se institucionalize Dentro daquele Naquela sociedade local Daquela localidade Quando isso começa a acontecer Tu começa a ter uma diferenciação Do modos operantes Dessa região pra outra E aí tu começa a ter Uma questão de valoração Que essa região Estaria melhor sem essa outra Por exemplo Ah, estaríamos melhor aqui no sul Se não tivesse O governo federal em cima Estaria melhor aqui em Uruguaiana Se não existisse O governo estadual em cima Estaria melhor aqui na minha casa Se não existisse A prefeitura em cima E assim vai Então tu pode fazer Esse processo Até o nível individual É mais difícil Quebrar tanto Mas certas Certas regiões Já tem um interesse agora Claro, não é tanta gente Mas há um certo interesse Então o que acontece É justamente isso Tu tem que ir aos poucos Não adianta tu pegar E querer fazer um plebiscito De separação Primeiro que Constitucionalmente Isso não vai pra frente Então o cara que quer pegar e dizer Politicamente o cara tá dizendo O plano é simples A gente vai fazer Quatro coisas muito difíceis A gente vai Ganhar a maioria Daí vamos fazer uma constituição Garantir que a cláusula 1 Seja basicamente colocada Que agora pro plebiscito O Brasil é dividido Que não vai ser interesse Da galera Provavelmente pode acontecer Até uma intervenção militar Isso vai acontecer Se o pessoal tentar jogar pra frente Né E a gente vai fazer Toda essa historinha aí E daí Quando a gente vai fazer O Brasil ficar direitinho A gente separa Por favor né Quem quer fazer Secessão por meios políticos Não tem noção Do que tá fazendo Duas lives no mesmo dia Tudo beleza Falamos já Sobre a questão Da xenofobia brasileira Meu Deus Que horrível Estão zoando baianos E não sei o que E tem gente sendo idiota Nossa Que notícia Esterrecedora Existem pessoas idiotas No Brasil E não sei o que E eu peço que vocês Por favor Mandem Pro resto da galera Mandem esse link aí Pra gente ver Porque esse daqui é importante Eu tô cansado Tô cansado Desses Minions Vamos chamar assim Minions de político Querendo pegar E colocar a culpa Em libertário Tá Ai Ai Porque O libertário É isento O libertário Defende Votar nulo Então é por isso Que o Bolsonaro Vai perder E a gente vai ter 500 anos De socialismo No Brasil Tá Então o que eu quero pegar E falar com vocês É justamente sobre esse ponto O Primeiro Existe esse espantalho Que corre pra todo canto Porque o libertário Purista Defende Eu votar nulo Não Primeiro que libertário Purista Tem gente que me chama De purista Purista É a puta Que me espariu Porque não Eu não sou purista Eu não acho Que o purismo Seja certo Quem acompanha Meu canal Há muito tempo Sabe que eu critico O purismo Mas eu também Não defendo O gradualismo Porque eu acho Que os dois São Um é o pecado Do excesso E o outro É o pecado Da ingenuidade Da ser vengoíce Então o que acontece Há uma forma Só pra colocar aqui na mesa Há uma forma de atuação Política válida Dentro do libertarianismo Sim O que eu chamo de político nulo No qual tu já tem Uma vitória institucional Tu já tem uma cultura Alinhada E então A entrada na política Não é para uma mudança De pensamento Por vias políticas E sim simplesmente Ah pessoal A gente tem que pegar E sei lá Dar dois carimbos Acabar com o IPTU Fechar aí a prefeitura Privatizar todos os parques E transformar Sei lá Câmaras dos vereadores Em uma biblioteca Exemplo Daí só tem que ter Algum corno Pra ir lá e assinar Porque a gente já fez isso Só tem que assinar Só isso Entendeu Então o golpe de misericórdia Sendo político Sendo que tu já tem Tudo vencido Que não é necessário E na verdade Até tentar pegar E planejar Isso aí Com uma parte da estratégia Esse golpe de misericórdia Não faz sentido Ele tem que ser feito Sim espontaneamente O que acontece Se faz parte sim De uma estratégia De libertarismo Mas não é uma tática Válida de se fazer Nossa nós vamos mudar Uma sociedade Por problemas políticos Que é isso que o pessoal Quer fazer O gradualista vai dizer Que a gente vai mudar A sociedade Há tempo pra respirar Fazer o diabo todo Não sei o que Dar duas piruetas Ipi pipi Menos pior Não sei o que Mito mito E pá Todo mundo armado Com tanque na rua E se a sessão acontecer Não Não faz sentido E o purista vai dizer assim Não Porque se tu pegar Encostada Aí tu tem o problema Da contaminação Da contaminação Das ideias Não sei o que Vai chegar E vai pipi E a maioria da galera Muitas vezes tem um discurso Que nem tem fundamento Então vamos colocar assim Política é algo 100% antilibertário Da forma que Esses gravadores Querem fazer sim Mas o uso dela Por si só Não é 100% contra Existem vários livros Falando sobre esse assunto O que deve ser feito Tem várias questões Do Hofmann falando sobre isso Agora Quer dizer que Por exemplo Tem que ter uma estratégia Política libertária Eu vejo que não Eu vejo que é um tiro no pé Eu vejo que já foi tentado Até demais Já a priori Era uma má ideia E a posteriori Agora que a gente via a experiência É pior ainda É mais nocivo Do que a gente pensava Veja só Paulo Cogos Que falava que tinha que dar tiro E político Agora virou um político Ou o câncer É o demônio Não sei Não sei E pelo que eu estou vendo Eu acho que é o demônio mesmo Então peguem Chama o Padre Kelmo Atirem uma água benta nele E vamos ver o que que sai Vamos ver se sai um Lula dali Mas o ponto que eu quero pegar E dizer pra vocês O voto nulo salva Ai porque se Libertários Vem cá Vem cá Vem cá Vamos conversar uma coisinha A gente vai fazer o seguinte Pra gente ter uma capistão hoje Nós que somos Meio por cento da população Nem um por cento da população direita A gente vai fazer o seguinte A gente vota nulo Tá A gente vai votar nulo Se o canal todo aqui Votar nulo O estado cai amanhã Confia Vocês acham que é isso? Tem gente Tem gente que me critica Achando que é isso que eu defendo Tem gente que faz isso daí Tem gente que é assim Tipo não Veja só Porque o Foro tá defendendo votar nulo Não Eu não defendo Votar Eu não defendo tipo Ah quer votar nulo Quer votar no Bolsonaro Quer votar no Padre Kelmo Quer votar na puta que pariu Faça o que vocês quiserem Foda-se A minha posição sobre isso é foda-se Porque Porque eu não vejo Que tu tem que tá querendo pegar E participar do sistema democrático Simples Então pra mim Na minha visão É tipo Ah tu quer apertar a posição Ah beleza É o mínimo de contribuição Que tu tem pra isso Tá Então beleza Beleza Ainda eu vejo que tá errado Ainda eu vejo que não deveria existir Sim Mas tá Vai lá e faz É menos pior Muito menos pior Do que tu pegar e ficar doando pra campanha Tu adesivar teu carro Ficar discutindo Porque Ai porque o mixto Não sei o que Ou pior Virar candidato E ainda por cima Pegar fundão e perder Estamos vendo aí Quem que faz isso Que que é especialista nisso E daí o que acontece A galera simplesmente faz essa ideia Que não O cara tem que votar Não tem O que que é estratégia Para um libertário Não é votar nulo A estratégia de um libertário É criar o seu próprio sistema Não é depender da democracia Libertarianismo e democracia Não se misturam Tem uma mistura da merda Que a gente já tá vendo aí Que tá acontecendo com Com o Ucraniev Paliofocos Essas coisas O que que é importante Nesse caso É a gente começar a criar Sistemas alternativos A qualquer coisa Que tenha do estado Por exemplo Ah justiça Opa tem forma de fazer justiça De maneira alternativa Como arbitragem E daí vai sempre ter um retardador falando Mas tem a execução Ela ainda é justiça Não A execução é segurança Para e pensa Você tem esse direito Então a execução é o que? Fazer esse direito valer Isso é segurança Da mesma forma que eu pego E protejo a minha propriedade Isso é segurança Ah daí Como é que tu vai resolver isso? Isso é outro passo A justiça tá aqui O julgamento acontece dessa forma Por essa forma Isso, isso e isso E as questões criminais Que por exemplo Hoje em dia não dá pra fazer É por limitações legais E justas positivas Beleza Quando a gente conseguir diminuir isso aqui A gente vê o resto Ah e como é que dá pra fazer A questão de execução? Ah dá pra fazer Por estruturas contratuais Onde tu tem compliance administrativo Tu faz alteração lá Em contratos sociais Coisas do gênero junto com isso Tu tem que ter uma cultura Pra fazer isso O problema é que o brasileiro Nem tem cultura de assinar contrato É uma dor de cabeça Porque eles fazem tudo No fio do bigode Ou nas coxas Tu nunca sabe o que quer Normalmente nos dois E daí o que acontece? Ah não Porque tem isso e isso e aquilo Daí quando tu vai ler o contrato O contrato mete 4 mil multa Não sei o que E os caras ainda ficam brabos Porque tu não assina Não Isso aqui só tá no contrato Assim Ilustrativo Sabe? Pior que tem gente que assina Achando que é ilustrativo mesmo Entendeu? Então qual que é o problema? O brasileiro Ele não tem uma cultura De utilização de contratos Ah então quer dizer Que o capstão nunca vai funcionar Por isso? Não É só a gente desenvolver isso Tem que fazer como? O pessoal que normalmente Não usa o contrato Leva na bunda Porque tem incerteza jurídica O que os libertadores Têm que estar fazendo? Justamente isso Fazendo contratos Uns com os outros Ou com o negócio Que ele tem com outras pessoas Honrando esses compromissos Utilizando de justiça privada Sobre isso Fazendo as coisas Ah e onde é que está A estrutura de execução? Porque o contrato Não se executa por si só Bem tu tem smart contracts Podem fazer isso Tem estruturações Dentro de empresa Que tu não precisa Por exemplo Para fazer certas alterações Na empresa Tu não precisa fazer Por ordem judicial Tu pode fazer isso Judicialmente Existem certas coisas Que dá para resolver Daí o pessoal Vai sempre fazer A relação do Ivana Ah como não dá para resolver tudo Então não resolveu nada A gente tem que votar Tem gente que pensa assim Infelizmente Mas o ponto é esse O voto nulo Não salva ninguém Não salva O voto nulo Na verdade Eu digo que É uma pera de tempo A não ser que tu Não queira pagar A multa lá Mas hoje em dia Está com uma fila Tão grande Que vale mais a pena Pagar a multa Pelo tempo Tu vai gastar uma hora Na fila Daí o que acontece Muita gente tem essa falácia Que o libertário Defende isso aqui E outra O pessoal quando Está satisfeito com o resultado E não tem responsabilidade Sobre a própria vida É que isso daí É o gradualista Se tu for parar para pensar O que é o perfil De um gradualista O gradualista é um cara Que normalmente não empreende Ou quando empreende Ele é em certo grau Inepto nisso Ele se feode pra caralho Ele culpa o estado Das mazelas Que correm sobre ele E ele acha Que tem que ter alguém Ali para cuidar Das coisas dele Tem que ter um terceiro Responsável A colocar os interesses Dele de uma posição No qual ele seja beneficiado Ah, Foro Está exagerando Não, não estou Veja só Rafael Lima Gradualista Quer pegar e fazer um partido Com as ideias certas Com as pessoas certas Tudo bonitinho Tudo justinho Não sei o que Para fazer isso daí Para não Para, sei lá Para liberdade e vencer Não funciona Não funciona Os incentivos políticos Não são feitos para isso Daí tu vai ver Peter e Kogos Ah, não A gente vai colocar Os políticos E daí a ideia do Peter Vamos cobrar Já fiz live aqui Mostrando Daí a estratégia política Que a gente vai cobrar Vocês vão cobrar como? Vocês não tem nenhum Mecanismo que permita Que um político Seja julgado E Essa sentença Executada De forma que não Utilize o Estado Isso não existe Pode existir Pode existir Estou avisando que pode existir Mas não existe Tu vai fazer o que? Vou ficar muito brabo Vou pegar e tirar ele No próximo ciclo eleitoral Foda-se Ele já te pegou E mamou ali Os quatro aninhos dele Qual que é a coleira Que tu coloca no político? Não tem E o sistema é feito Para não ter coleira O Estado não é feito Para te ajudar A democracia não é feita Para te ajudar também Mas a galera não Insiste Gata recursos nisso Então o que eu estou Querendo dizer para vocês Essa ideia de fazer Campanha pelo voto nulo É burrice Tem gente Tem imbecil que vai fazer Tem gente que não entendeu O que que é o O A senhora mandando coisa aqui Eu não sei qual que é O O que que é A estupidez O modo que o pessoal Pesa libertar nisso Que ele acha que simplesmente É colocar libertar nisso Vai votar nulo E pronto acabou Não, não é isso É na verdade fazer Tudo que não seja política Tu vai pegar e fazer o que? Tipo meios políticos Tu vai pegar e empreender Tu vai pegar e focar Em forma de criar instituições Para resolver os problemas Tu vai entrar em contratos Vai formar tua família Vai criar pra sua geração Vai educar teus filhos Vai tentar acumular patrimônio Daí vai acontecendo Esse tipo de coisa Agora Se a gente chega nessa posição Onde o pessoal Tem uma mentalidade Que está dentro Do sistema democrático Seja o cara sendo gradualista Falando Vota nos laranja Não, vota nos verde e amarelo Ou não Vota em branco Daqui a pouco a esquerda Vai dizer que votar em branco É racismo Cuidado Eu estou avisando Votar em branco É racismo Daqui a pouco eles vão falar isso Mas Se tu for pegar e fazer isso daí Tu está jogando justamente o joguinho Entendeu? Então não Votar nulo não te salva Votar também não te salva Votar de qualquer forma não te salva Votar é só um joguinho Onde tu perde tempo Achando que você vai mudar o mundo Que uma pessoa vai cuidar da sua vida E vai querer seu bem Porque o papaizinho estado Vai estar cuidando Ai Ai meu gadinho Que bonitinho E vai fazer isso Cara Olha a energia Vamos colocar assim Coloca por exemplo A diferença de 4 milhões Imagina se nós Meio milhão de libertários Inzentões Vamos colocar assim Que esse seja o número Porque eu estou usando o canal do Rafael Como base Para dar meio milhão E desconsiderando que toda essa galera Vota laranja Ou birulira Ou qualquer outra coisa Vamos supor que toda essa galera Seja isentão A gente teria que convencer o que? Cada um teria que convencer Mais 7 pessoas Só para fechar Mais 7 isentões É difícil tá Só para fechar essa diferença Olha o trabalho que é Sério que vai ter gente Que vai ficar investindo nisso? Né? Ou vai ter gente Que vai ficar Focando nesse tipo de coisa? Não Vamos focar na vida de vocês Vamos se mudar para a fronteira Vamos pegar e reduzir o custo de vida Vai pegar e descobrir Como pegar e programar Vai descobrir como fazer Alguma outra coisa Né? Tem que focar nisso Agora não A galera tá nessa história aí Que tipo Não Quando chega a eleição Quando chega a cada 2 anos Como eu digo O movimento libertário Fica cada vez mais burro E fala cada vez mais absurdos Que daí é a campanha Do voto nulo Ai que não sei o que Não Cara A campanha é o seguinte Você tem que pegar E confiar em quem? Tem que confiar em político? Não Você tem que confiar Nas suas habilidades Nas suas habilidades de quê? De pegar e conseguir Sair do buraco que tu tá Porque se tu não conseguir Tu vai depender de terceiros Então reze Se você é religioso Reze Que esses terceiros Que não são políticos Se são familiares Essas coisas Se prepararam E querem te salvar Porque se tu não consegue Te salvar Tu não consegue salvar Mais ninguém Entendeu? Talvez tu possa se sacrificar Em nome de outro Mas tu tem que ter meios pra isso Tem que ter os meios Tipo Ah Sei lá Eu tenho bem Engenhar essas coisas Mas sei lá Vou mandar meu filho Pra fora Minha esposa Não sei o que E eu vou ficar aqui me fodendo Beleza Tu tá se sacrificando Pra salvar os outros Agora Se tu não pegar e planejar Pra ter esses meios Pra isso Não vai funcionar Deixa eu ver aqui Dias Lucas Sou dev de home office Mas incompetente Barra urbanoide Mas pra Mato Pio Fronteirismo é pra mim Alguma dica? Mora no centro Minha dica pra você é Se você ganha dinheiro suficiente Pra vir visitar Vem ver o centro da cidade O centro da cidade Eu reclamo que tem Urbanoide demais Então assim tipo Ah Não vai ser tão Urbanoidizado Quanto onde você mora Não sei onde é que tu mora Mas Ainda assim Não vai ser o meio do mato O Cogos disse Que irá tentar Cargo de vereador Por aqui dois anos Eu peguei e conversei Isso daí uma vez Com o Cogos Eu disse assim ó O custo da cidade Vai subir pra caralho Foi o que eu comentei Até no casamento Lá que eu fui em Abril em Campinas Quanto cidade vai subir Pra caralho Aí tu pensa Vamos supor que tem Um libertário na política Vamos supor Um cara que se diz Libertário que está na política Vocês entenderam o que eu tô falando Esse cara Quando ele vê um Votante Quando ele vê o eleitor Que é tipo Chega lá e fala pro cara Pô eu tô me fodendo aqui Não sei o que Mas eu vou dar um jeito Em votar em ti Quero muito votar em ti Então sei lá O cara vai se foder Saindo de onde que ele tá Só pra ir votar na cidade Ou ele vai se manter na cidade Tomando na bunda Só pra votar na esperança Que daí Vamos colocar o Paulo Cogos De exemplo Posso ser eleito como vereador Dá muito rage Na câmara dos vereadores E não mudar nada Não seria melhor Que o Cogos dissesse pra essa pessoa Meu filho Não faça isso Vá para um lugar Onde a sua vida estará melhor Vá para a fronteira Digamos assim Vamos supor que Realmente o que eu estou falando É verdadeiro É o melhor lugar do mundo pra ir Ele vai dizer Digamos assim Ah vá para a fronteira Não precisa ir onde que for Mas vai lá pra Foz do Iguaçu Muito melhor Eu não preciso do seu voto Eu quero que você fique bem Se o cara tem essa posição Ele não vai ser eleito Porque todo mundo na cidade Tá numa posição horrível Se for parar pra pensar As únicas pessoas que são bem É uma parcela pequena da população Então ele vai falar isso Vamos supor que daí Os eleitores dele escutem ele Ele vai causar um êxodo urbano Dos eleitores dele, claro E ele vai perder Entendeu? Agora Se ele pegar e disser Não Se ele começar a prometer Não, cara Não, não Não escuta o for Clãzinho Chega aqui Não escuta o for Aqui é o Aqui é o foder Aqui é a versão paliofocus minha Aqui é o foder Clã, seguinte Não escuta o for Faça o seguinte Não venham pra fronteira Fiquem em São Paulo Sejam urbanoides Dependam pra caralho do estado E daí quando o Paulo Cogos aparecer Você vota nele pra vereador Porque o Paulo Cogos sabe Como é a vida de vocês E vai melhorar E vai transformar São Paulo São Paulo em uma cidade Tancável Sem lixo na rua Onde não vai ter ciclofaixa Vai ter tanquefaixa Entendeu? Votem no Paulo Cogos Não venham pra fronteira Não melhorem a vida de vocês Não comprem coisa barata na Argentina Não morem no lugar Onde o alugar é mais barato Não façam isso Fiquem em São Paulo O Paulo Cogos precisa do seu voto Por favor Fiquem em São Paulo Entende o que eu tô querendo dizer? Eu não tenho pretensão nenhuma De pegar e dizer pra vocês Ficar em um lugar Pra votar em alguém E nem vir pra um lugar Pra votar em alguém Tipo Ô Closinho Veio que por cidade Eu vou me cadastrar pra vereador Se eu fizer isso daí Vocês por favor Me tirem da ponte Já tô avisando aqui E não vai ter medo Me candidatar tudo Porque eu não vou Mas tá aqui Se eu me candidatar Me atirem da ponte Pode ser da ponte internacional E façam questão De me tirar do lado argentino Porque Não polua o lado brasileiro do Rio Atire o candidato Do lado argentino Jogue em merda Onde tem que ser Daí Podem clipar Podem esperar Podem ficar sentando em cima Eu vou pegar e fazer Todo Todo ciclo eleitoral Fazer campanha meme Como o perfeito do Uruguai Essa daí é a única que eu quero Pra quem não sabe Uruguai tem presidente Então o prefeito do Uruguai Onde que eu vou fazer A minha campanha No qual eu vou prometer Todo tipo de coisa Eu vou prometer Que eu vou Banir o Axé Forró e funk Só vou deixar funk meme E assim vai O que que daí eu quero Pegar e dizer pra vocês Então sobre isso A tentativa da galera Pegar e ir atrás Esse tipo de coisa De Ai meu Deus do céu Nós temos que pegar E resolver isso politicamente O cara tá basicamente Criando um servo Como assim um servo? Um servo ele não podia Ter livre movimentação O cara tinha que ficar ali Pra trabalhar aquela terra Nesse caso Sei lá O Cogos não vai se mudar De São Paulo Ele vai querer Que tu fique ali E agora imagina Se eu faço uma campanha Fudida Mostro que libertários Podem melhorar de vida Sei lá Se mudando pra Campinas Só um exemplo Ou vamos colocar Se mudando pra Curitiba Não precisa ser fronteira Curitiba Convenço a galera Mostro pro A mais B Que quem mora em São Paulo É gado Tem que morar em Curitiba Curitiba é giga chad O que acontece? O cara vai ficar puto Tô frustrando as ideias Políticas dele Entendeu? Então o ponto Que eu tô querendo dizer É isso Não existe Estratégia política libertária A tentativa de fazer isso daí Vai acabar em erro Vai acabar em corrupção Vai acabar em todo tipo de merda Mas forward E as famílias Que ainda dependem de terceiros Bem, o problema é esse Essas famílias Que dependem de terceiros Deveriam pegar e notar A sua necessidade E se coordenar Agora Agora O que é muito importante Ser dito Eu já falei várias vezes Não dá pra salvar todo mundo Se tu vai ficar Porque Ah, eu não consegui salvar Essa pessoa Que não quer ser salva Tu vai se ferrar Então algumas vezes O importante é tu saber Onde cortar na carne Dói? Dói Mas E se Se tu não consegue avisar Ou se a pessoa não quer ouvir Ela precisa levar um choque de realidade Pra começar a se mexer Tu não vai? Então não se comprometa Peguem a sua família imediata Mas antes da sua família imediata É você Você tem que se salvar Pra conseguir não se tornar um estorvo Na sua família Para e pensa Ah, mas Sei lá Fuller Mas eu tenho, sei lá Um irmão Que ele é deficiente físico Ou deficiente mental Não consegue trabalhar Eu quero ser Beleza Trabalha pra isso Ele não vai conseguir E ele tem uma justificativa Pelo qual não vai Né Mas o que eu digo é isso Se tem uma pessoa Que se nega A ver o problema Que se nega A contribuir Pra buscar uma salvação própria Você não vai conseguir salvar esse cara Ninguém vai Esse cara aí Só vai notar a merda Que fez Quando a realidade Bater na porta Quando as consequências De ele ficar ignorando os fatos Bater na porta Né Agora se tem uma pessoa debilitada Uma pessoa que é acamada Essas coisas É difícil Essa pessoa Beleza Vai atrás Essa pessoa Não é que ela não queira ser salva É que ela não consegue se ajudar Por uma condição de força maior Além da vontade dela Ajude essa pessoa Pratique essa caridade Agora Tu pegar e tipo Tu tem sei lá Um tio Que tu gosta muito Mas ele é Bolsonarista pra caralho Ele vai gastar Ele tem 5 mil reais na mão E ele vai gastar esses 5 mil Pegar um empréstimo Pra fazer a campanha do Bolsonaro E daí se o Lula entrar Ele tá fudido Vai se cagar todo O primo dele Que é pequeno É bebezinho Vai se dar mal Essas coisas O que vai acontecer? Se tu tentar convencer ele Gastar saliva com ele Fazer isso Tu não faz teu corre Então faça teu corre Deixa que ele leve O choque de realidade Se for necessário E daí tu salva quem pode Talvez não possa A volta do tio Ou talvez possa Só um exemplo Que eu tô dando Urbanismo é uma desgraça Urbanoidismo Urbanismo por si só Não é ruim Urbanismo na verdade Tem um efeito muito bom Mas ele tem que ser orgânico O problema é que o Estado Pegou pra si A administração De espaços urbanos E causou A urbanoidização Porque tu tem Uma falha completa Na administração Mas uma zona urbana A urbanização de uma região Tipo Ah pega Sei lá Vários Vou dar um exemplo A gente compra aqui Mil hectares de terra Terra pra caralho Terra pra dar com pau Beleza Daí tem várias pessoas ali Que gostam de plantar essas coisas Mas tem um monte de gente Que é sei lá Bichão do mato É programador Essas coisas Não gosta nem de ver o sol São criaturas que só saem à noite Ou nem saem E tudo mais Tá O cara então Ele é tipo Tem uma mentalidade Um pouquinho mais urbanótica O que acontece? Tu pode ter Isso daí Sendo satisfeito De uma forma orgânica? Pode Tu pode pegar por exemplo Um hectare dessa região Dois, três, quatro hectares E fazer um centro populacional ali Tipo Onde que é uma entrada Onde é que precisa fazer as coisas Tu pode fazer isso Tu pode ter a administração privada Isso aí Então Isso é um grau Digamos assim De uma certa Relativamente Marginalmente urbanizado Sim Uma urbanodização Não Porque toda estrutura Toda dependência Digamos assim A galera Tá dentro dessa comunidade Tá fechada Então não tem problema Então tu pode ter comunidades Urbanizadas Né No sentido de construções Não sei o que Toda infraestrutura Malha rodoviária Ônibus O diabo todo Desde que tu não tenha O problema que é causado Pelo Estado Que tu vai começando A separar cada vez mais Onde que as pessoas moram E trabalham Com zoneamento Vai causando Um aumento de custos Que não permite A diminuição de longo prazo Como o IPTU Essas coisas Entendeu? Esses custos passivos Que são horríveis E se tu evitar Isso daí Não teria problema Poderia na verdade Fazer muita coisa boa Nisso O problema que eu digo Pra vocês da Mato Pio É que é o seguinte É muito difícil Tu pegar uma coisa Que já começou Errado com o Estado E corrigir Muito difícil É mais fácil Pegar uma coisa do zero O mato Que seria o campo E aí tu começar A urbanizar Em pequena escala O campo Em pequenos vilarejos Comunidades Pode ser até Um condomínio Imagina Um condomínio Fechado Top Poderia fazer Não teria problema Daí tu faz O troço de baixo Pra cima Tu não tenta pegar Uma coisa que já existe E alterar Essa que seria a ideia Na forma geral Deixa eu ver aqui Defender o voto nulo E abstençando É que eu vejo Se tu perder tempo Querendo dizer Se abstenham Ou voto nulo Vai lá e vota nulo Fazer uma campanha Eu vou lá Pra apertar os botões Só porque eu não quero Pagar a multa Agora que eu descobri Que tu tem como justificar Pelo Pelo coisa que me avisou Foi até uma gurinha Lá da mesária Que disse Ah, tu pode justificar Com o título Ah, beleza Beleza Agora que eu não saio De casa mais Agora que eu me toquei Infelizmente Eu moro na cidade Que eu voto Que saco Mas eu dou um jeito Isso aí Próximo ciclo eleitoral Não se preocupe Daí o que acontece Não se faz campanha Ah, ficar enchendo o saco Votar nulo e abstenção Dá O problema é se tu achar Que votar nulo É provar alguma coisa Se abster Vai te fazer mais ou menos Alguma merda Ou votar em fulaninho Te transforma mais ou menos Aquilo, sabe É tipo O que eu digo A burrice é isso É tu cair no mito democrático Que onde a democracia Vai resolver algum problema Não vou contar a história De Ninakla Não tá de noite ainda Deixa eu ver aqui Ah, você já deve ter respondido Mas peço perdão Por perguntar Mas sabe por que o Peter Que é tanto de boca Na Ucrânia Não faço tanta ideia Porque assim É tão absurdo Que ele fez Eu sei que é absurdo Eu sei que ele pegou E degenerou completamente Relativizou tudo O motivo pelo qual ele fez Eu não sei Né Não sei se a Se a ex-mulher dele Travou ele com um russo Se ele tem algum parente ucraniano Né Se alguém tá fazendo Alguma coisa contra ele Se ele tá viajando na maionese Se ele tá com algum problema De demência pela idade Eu não sei Mas eu sei que o cara Tá doido Tá falando merda pra caralho Foi Entrei pro MBL Achendo que poderia Influenciar os liberais E eu serei mais consistente E agora o Renan Fala ignorar a carinha Liberbova Pô É Liberal é merda Cara Não adianta entrar pra coisa Não adianta pegar uma coisa Que não funciona E tentar alterar Porque eu falei A cidade serve pra movimento Bumbum livre Serve pra todo esse tipo de coisa Entendeu Serve pra qualquer política Partido Qualquer coisa Democracia Não adianta tentar mudar Uma coisa que foi feita errada Tem que criar A coisa Quero fazer um exercício Na fronteira E tomar o Uruguai Após muito treino No Hells of Iron 4 Isso não é difícil O Uruguai é uma coisinha Assim no Hells of Iron 4 Os planos diretores De cidades São todos no início Aqui no Uruguai O Uruguai tem zoneamento De onde pode ser zona Que pode ter free shop Dutch free Aqueles lugares Que são zonas francas E tu tem uma regra Que cidades Construções no centro Precisam ter marquise Se alguém vier aqui Daí tu tem aqui a calçada E a marquise Fica pra frente Pra quem não sabe Só que daí tem uma Que tá aqui Tem outra Que tá aqui Daí fica aqueles negócios Que tá tudo esparelhado Tá tudo fora desse quadro Né E eu não culpo a galera A galera quer fazer Algumas vezes Um pé direito maior Fazer uma coisa mais bonita Que chama mais atenção Mas o que eu digo É mal planejado Todo plano diretor É falho O pessoal até tenta Colocar gente Que tem background De arquitetura Engenharia O caralho Todo Mas não funciona Foi Sou dev Moro no interior E sou no sete período De E.E. Engenharia elétrica Eu imagino De Uma universidade pública É contraditório Uma libertar essa Na pública Acho que não Eu achava que era Eu fiz particular Daí eu notei que não era Porque o contraditório É tu fornecer serviço Né Como professor Essas coisas Na universidade pública Se tu tá ali Só fazendo essas aulas Essas coisas Foda-se Isso aí não é problema Tá Deixa eu ver aqui O que que eu acho O Bolsonaro Ah eu vi ele Que ele ia Como que é Que Queria ver Cozinhar lá o índio Queria ver Deve falar que tinha que comer o índio A comitiva não quis ir Eu ia comer o índio É a cultura deles Caralho Não sei o que Cara eu rio demais Dessa história Que vocês estão falando Eu pensei que era zoeira de vocês Quando falaram Que o Bolsonaro Comia comi de curioso Eu falei Puta que pariu Pegaram isso daí Daí eu fui ver Que não Ele realmente tinha falado Em 2018 2016 Uma coisa assim Sobre comer o índio Né Da pergunta que eu tenho Pra vocês Essa daqui Deixa eu colocar aqui Vocês Ó A pergunta é Se vocês tivessem que Se vocês tivessem que I assistir isso daí Tá Pergunta bem simples Vocês comeriam o índio Daí a pergunta Tá Eu quero só ver Comer Comer Certo Não pensem em comer De forma De forma Degenerada Tá Caramba Que não vai ganhar Mas o sim Tem uma chance De ganhar pelo meme O pessoal Quando quer cheat Postar Trai raro Dá pra caralho Deixa eu ver aqui O que foi que o William Falou Deixa eu ver aqui William Um dia o movimento libertário Ia se unir Pra eleger Democraticamente Um representante Que iria representar Todos os libertários Esse já é o Paulo Coges Ganhou 33 mil votos E se declarou O representante Nacional Nacional Sendo que só foi votar Em São Paulo Mas nacional Do anarcapitalismo Tá Esse representante Iria se candidatar Para o presidente Cara Ia representar quem Meio milhão de pessoas Essa porra Não dá quase nada Não vence nem Para prefeito De uma cidade grande Direita Esse negócio Que não vence nem Para o prefeito De São Paulo Você acha que é Imorar um empreendedor Vender seus serviços Para servidores públicos Servidores públicos Talvez não Agora Para Tipo Servidores públicos São pessoas privadas Digamos assim Como Sei lá Um pedreiro Um cara que é Funcionário da receita Tem um problema No encarnamento E tu vai lá e resolve Não vê isso aí Como problemático Agora Sei lá Tu tem um cara Que 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 faz frete Daí tu Se candidata ali Passa naquelas Coisas de licitação Só para fazer frete Para a receita Eu acho isso aí Mancada Mancada para caralho É o pessoal dizer Ah mas se não fosse Essa empresa Seria uma outra Ainda assim Acho mancada Acho que o pessoal Não deveria ficar Dependendo desse dinheiro Tá Imagina O cara daí Cresce Daí tu fala Vamos fechar Esse empreendedor Não sou meu ganha-pão Pô De onde vou tirar o dinheiro Entendeu Até poderia Talvez fazer o argumento Que no caso Ah mas o cara Só está recebendo Dinheiro de volta Beleza Só que ele está Cooperando com seus Serviços para a receita E a finalidade Da receita não é boa Então eu vejo Que é quase uma relação De cúmplice Não é nem pelo dinheiro É pela cumplicidade Digamos assim Por isso que eu digo Que a questão do Do funcionário público Em sua vida particular Não seria um problema Agora O funcionário público Em sua função pública Aí seria problema Eu vejo dessa forma Não sei o que vocês acham Não sei se vocês concordam O STF derrubou A maioria dos ecrãs Do Bolsonaro Em relação ao armamento O cara é um fiasco mesmo É Sinceramente Eu acho que o segundo Mandado do Bolsonaro Se houver Porque eu não sei Quem vai ganhar E eu imagino Que seja o Lula Tipo Eu imagino por quê Porque eu conto Com o pior cenário Então o Lula Imagino que seja o Lula E se o Lula ganhar Eu imagino que Vai acontecer um monte de coisa E eu que estou na fronteira Tenho mais vantagem Em qualquer outro lugar no Brasil Se o Bolsonaro ganhar Eu acho que ele vai ficar Com essa palmolescência aí Só que agora Com uma certa Vantagem comparativa Que ele tinha Do ciclo passado Com o Congresso E o Senado Talvez Mude alguma coisinha Mas aquilo Não vou contar com isso Para eu poder ter uma arma Ou não na minha casa Entendeu? Não vou contar com isso O que você acha Tentar alcançar O anarcapitalismo Os libertades Deveriam tentar Entrar na política Não Não deveriam Ou simplesmente Ignorar o Estado E passar blockchain E etc Não Não deveriam ignorar o Estado A gente tem que fazer Anotar que o Estado está aí Mas a gente deve tentar Achar a forma Circunventar o Estado Isso que é importante Tá bom Licitar ambulância Para cidades menores E mais pobres Que não tem Samu Seria antiético Uma boa pergunta Uma boa pergunta Que eu vejo o seguinte Como eu disse Qual que é a finalidade Finalidade do SUS Apesar de ser uma desgraça O serviço público A finalidade do SUS A princípio É tu pegar a saúde Então eu vejo Que isso aí Não seria o grande problema Tu vai lá Busca o cara que está mal O cara que foi atropelado Pega uma páquila de neve Tira ele do chão Joga em cima da ambulância Vai com o socorrista Atira ele para dentro da UTI Beleza Não tem nada de errar nisso Quando eu disse Da questão da Receita Federal Exemplo Qual que é a função Da Receita Federal É da saúde Não É fazer tu arrancar os cabelos De taxar É esse que é o problema Entendeu Então eu vejo o que é isso O que é a finalidade do negócio Quando se trata De tu pegar e trabalhar Para isso E a questão da licitação Da ambulância Tu também tem O outro problema Tipo tá Tu passou no crivo Da finalidade Tu não está sendo agora Uma pessoa que vive De dinheiro de imposto Considere todo o dinheiro Que você ganha de imposto Todo o dinheiro Que você ganha privado Qual que é a proporção Do dinheiro privado Que você paga imposto Essa proporção é importante Aí tu calcula isso também Mas o bom seria Se a gente conseguisse Achar formas Uma vez que você existe Achar formas De fazer um serviço De socorro privado Mas eu imagino Que não possa ter Aqui no Brasil Imagino que isso aí Seja altamente regulado Ou se tem Um risco do caralho Porque o pessoal Vai te processar Por qualquer merda Encerrando a enquete Aqui do índio Então o foco Qual que se torna Ao meu ver Depende Da finalidade Do negócio Tá Quer dizer Você está dizendo Que os fins justificam Não Eu estou dizendo o seguinte Tu pegar e fazer Um auxílio A um serviço Que seja Claramente lesar a população Como a Receita Federal Não cumpre isso Se for a outra O teu problema vai ser O financiamento De dinheiro público Entendeu Seria aquela diferença Que eu acho Que o Hoffman fez Entre coisas Que devem ser privadas E coisas Que devem ser extintas Basicamente isso Basicamente isso O socorrista Tipo Tu pegar e fazer Uma licitação Para uma cidade Do interior Tipo Barra do Quaraí Para ter Disponibilizar Uma ambulância lá É uma coisa Que deveria ser privada Então o propósito Dela em si Não é problemático É só tu fazer Um balanço Para tu não ser Uma pessoa Que vive A base de imposto Não tem esse perigo Agora Se isso daí Uma hora é privada Existem alternativas privadas Que não são Ainda por ser Monopolizadas Por favor Foque nessas alternativas Faça isso E se for necessário É outra coisa Faça outra coisa também Se tu vê Que tipo Pô A galera ali Não tem opção Não tem como cobrir Tem que ser dessa forma Beleza Justifique Tira um Tira um Parecerzinho ali Técnico E jurídico De um libertário Raiz Daí tá pronto Beleza Tô brincando Vai lá e pede pra cá O pessoal vai dizer Tem que pedir permissão pra cá Vai ter que pagar Um bitcoin Por ter permissão Tô brincando Mas A questão eu acho que seria essa mesmo Talvez se tu não tá no negativo Tá tranquilo Na moral A essa altura do campeonato Tem gente que coloca a fé No Bolsonaro de te fuder Teve um questionamento Que foi feito pela SAL Sociedade Alternativa Libertária Eu não sou muito fã dos caras A gente tem treta de um tempo Mas eles fizeram um questionamento bom Pra todos aqueles caras Que culpam o libertário Ou qualquer pessoa Que seja isentona Vamos colocar assim Os isentos Que são pessoas que sabem Se tem voto anula em branco Só que eles não podem reclamar Do governo e do estado Porque eles concordaram Pela sua isenção Pela sua inação Vamos colocar assim O questionamento que ele fez Que não é que eu vejo Que seja verdadeiro É o seguinte Sendo assim Se a gente não pode reclamar Do que o governo fez A gente poderia então dizer Que todo mundo Que votou naquele governo É cúmplice dele Então tem que ser punido Juntamente com os crimes Daquele governo Isso daí serve pra todo canto Se for parar pra pensar Vamos pegar aqui Coisas hipotéticas Isso não acontece no Brasil Que eu não tenho provas Pra dizer que acontece E não vou pegar Entra nessa briga Mas vamos supor Que o político A Fez um dos maiores Escândalos de corrupção Da história De um país hipotético Vamos chamar ele de Merdil Só pra dar um exemplo E as pessoas colocam ele de novo E ele faz agora Um escândalo de corrupção Ainda maior As pessoas colocaram ele Deveriam ser punidas Pela lógica Dessa galera Que culpa o isentão De não poder reclamar Porque ele aceita Qualquer coisa Que quer colocar no prato dele As pessoas deveriam ser punidas Ao mesmo tempo Que um político B Que passou um monte De lei feminista Passou um monte De lei que facilitou O lockdown Que é basicamente Um crime O que aconteceu Se a gente for considerar A ética libertária E tudo mais Todo esse tipo de coisa As pessoas não deveriam Ser culpabilizadas Justamente até mesmo Os apoiadores Por estarem incitando Um criminoso Só exemplo Um cenário hipotético Não deveríamos considerar Desta forma Essa que é a pergunta Que a gente tem que fazer Eu não estou aqui Defendendo voto De forma nenhuma Seja nulo, branco Abstenção Se eu estou dizendo Olha Não coloque sua fé nisso Tu quer votar? Vota Diga que é por medo Diga que ela está piscando Não passa nem a fé lubrificada Mas não vem dizer Que é um dever libertário Na hora que ela votava Foda-se O que é o dever libertário? É tu se prevenir Entendeu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau